Bom dia, gente! Atenção, Pet Expo 2023. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo de ressaca, todo mundo cansado. Vocês podem vir para cá. Ah, eu até vou falar de novo, depois desse aumento aqui. Bom dia, Pet Expo 2023. Tudo bem com vocês? Galera dos estandes, podem vir para cá, quem puder, para ocupar os seus lugares. A gente tem muitos painéis maravilhosos hoje, aqui na Pet Expo. Durante todo o dia, a gente vai receber pessoas do mundo de apostas esportivas que entendem muito, palestrantes maravilhosos, atletas. Inclusive, o primeiro painel de hoje é sobre algo que a gente adora, que são as apostas esportivas no mundo do futebol. Quem vai ministrar esse painel, gente, vai ser o jornalista Oliveiro Júnior. Você já quer vir? Vem para cá bater um papo comigo, Oliveiro. Por favor. Convida o povo aí, Oliveiro, para todo mundo, porque essa hora da manhã é difícil, não é? Você estava ali me ensinando a fazer até um exercício de respiração. Espera aí. Aqui, olha. Oi. Aqui, olha. Pronto, achamos um que funcionou. Achamos um. É isso, não é, Fernanda? Bom dia para você, bom dia para quem está aqui com a gente. Sim. Bom dia a todos. Começamos a nossa contagem regressiva, e a gente vai ter muita gente importante aqui para falar sobre o resultado do esporte. Sim. Porque a gente precisa entender tal qual uma publicidade que você compra e você não compra através da publicidade no jornalismo, nem a opinião e nem a informação, porque isso não está à venda, no jogo, o resultado do esporte, ele não está à venda. O que está à venda é o público que ama aquele esporte e é isso que a gente também vai debater aqui e tudo o que acontece nesse meio maravilhoso que é o esporte e esse dinheiro novo que chegou e que hoje, só para você ter ideia, dos 40 clubes de primeira e segunda divisões do Campeonato Brasileiro, 39 têm no mercado de Betis os seus patrocinadores. Muitos dos patrocinadores, inclusive principais. Só o Cuiabá que não tem patrocínio de uma empresa de Betis, que lá é uma empresa de um dono, é um time de um dono, ele mesmo tem do agronegócio todo o envolvimento e ele patrocina diretamente com os recursos que tem, com os altos recursos que tem. Agora, o resto nós vamos discutir aqui, vamos debater aqui, não é, Fernanda? É, nada melhor do que a gente perceber que os Betis que patrocinam todos os esportes, agora a maioria deles, também ser alimentado por eles, porque os resultados, eles não podem ser comprados, mas eles podem ser previstos. Isso, porque tem um mercado de apostas. E aí você pode agir com a lógica, se é que a lógica existe, né? Está certo que a lógica ou perto da lógica existe muito mais para um jogo de vôlei, de basquete, do que no futebol. No futebol, de vez em quando, acontecem coisas malucas. Mas ainda sim, existe pelo menos uns 90, 95% da lógica dentro do futebol. O time grande tem mais chances de ganhar do time menor. Sim. Essa é a chance. Exatamente. E é tudo isso que a gente vai debater aqui. Ai, vai ser incrível. Tem um time forte, eu tenho um time parrudo, você vai ver. Então eu vou deixar para você chamar, o palco é seu, Oliveira. Então tá bom, obrigado, Fernanda. De nada. Bom dia a todos. Já que eu falei em força, já que eu falei em cara forte, deixa eu começar, e a gente tem todas as origens do esporte aqui, né? Deixa eu chamar aqui o nosso querido Rogério Minotouro. Tá? Cadê o Rogério Minotouro? Tá aqui, ó. Não falei para vocês que o meu time era forte. Dá uma salva de palmas aí, rapaziada. Vamos começar esse dia bom. Bem, beleza. Vamos lá. Senta ali que a gente já vai conversar. Eu já dou bom dia. Depois que eu apresentar todo mundo, eu dou bom dia. Para todos eles. Onde você quiser, aqui a casa é sua. E eu vou brigar com um cara do tamanho desse. Não dá, né? Vamos só mostrar para eles. Não dá. Não dá. Tem coisa na vida que a gente tem que entender. Noção de perigo. Dá? Ela acha que dá, sabe por quê? Porque ela vai apostar em você facinho e vai ganhar. É isso. Essa é a Paulinha. Paulinha, grande e responsável pelo marketing do Botafogo. E extremamente competente. Deixa eu chamar aqui o nosso querido Wagner Ribeiro. Um gigante. Um dos maiores empresários empresários de futebol do mundo fez as grandes transações do futebol brasileiro para a Europa. Wagner, bom dia. Vamos ali. A gente já conversa já. Deixa eu chamar para cá o Rafael Ganem, que é da SAF do Botafogo. O Botafogo, é bom a gente explicar, né? A torcida do Botafogo está eufórica. O time feminino subiu para a primeira divisão. Né? Rafael, bom dia. Prazer em tê-lo aqui e recebê-lo. E é o primeiro colocado do campeonato. Botafogo só tem um título brasileiro lá no ano de 95, que ganhou aqui em São Paulo, inclusive no Pacaembu, contra o Santos. E a gente tem também aqui o Davidson Figueiredo, que é atleta e ex-campeão do UFC. Também não dá para pegar, gente. Não dá. Definitivamente é melhor correr, que é o que eu faço. É. É. Não, não. O juízo me diz que é melhor simplesmente acolhê-lo aqui, recebê-lo bem. Essa é a Lu. Tá bom? Vocês querem café, vocês querem água, está tudo à disposição aqui. Deixa eu começar por você. Isso. Deixa eu começar aqui por você, Minotoro. É um prazer tê-lo aqui. E a gente estava conversando um pouquinho antes, quando você chegou aqui, a gente estava falando exatamente disso, a licitude do jogo. Você tem uma experiência muito legal lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, que você me contou, e eu achei sensacional, que é a gente cuidar da integridade do jogo. Que é a gente cuidar, porque quando a gente fala as apostas esportivas além do futebol, a gente está falando de aposta sobre qualquer situação, mas a gente tem uma coisa que não se vende. A gente não vende o resultado do jogo, a gente não vende nada que diga respeito ao efeito técnico do jogo, da partida, da luta, de qualquer coisa. Obrigado, prazer em tê-lo aqui. primeiramente, obrigado por estar levantando essas questões. A gente estava até... Bom dia, pessoal, bom dia. E a gente estava justamente falando sobre isso, sobre a licitude do jogo, a boa intenção do jogador e a boa intenção das pessoas que vão, que podem vir por ventura no futuro, vir a procurar esse jogador pra poder tentar manipular alguma coisa de resultado. Então, lá nos Estados Unidos, com o UFC, antes de vir esse boom das apostas, eu me lembro que a gente teve uma reunião, o UFC foi pra Vegas, levou todos os atletas pra Las Vegas, tinham, se não me engano, 380 atletas e começou a se falar da história de apostas. Isso em 2015, 2016, mais ou menos, e aí começou a falar da história das apostas. E o FBI estava lá, que é a Polícia Federal lá dos Estados Unidos, falando justamente sobre isso. Eles estavam de olho sobre essa questão da manipulação de resultado por alguns lutadores ou por alguns jogadores. Então, pra terem muito cuidado, né, até questão de lesão, pra saber se tiver um lutador lesionado, não divulgar sobre a questão de lesão, né, por alguém, porque isso pode ser que vai influenciar na questão da aposta, do resultado, daquele negócio. Então, sobre a integridade, né, do lutador, a hora que subir lá no ringue e saber do resultado. E eu acho que assim, que, na verdade, cada um sabe da sua carreira, né. Eu tenho certeza, eu tô aqui com o Davidson, é um grande campeão, um cara assim que, nunca, eu tenho certeza que, de qualquer possibilidade, nunca vai entregar um resultado porventura, porque ele quer a carreira dele. Eu acho que não tem dinheiro que pague uma carreira, de você chegar numa hora de estar numa situação onde você tem uma luta, né, pré-título, uma luta de título, e de repente você tem que entregar por causa de um dinheiro. Acho que não vale, acho que todo mundo pode perceber, isso vai pegar muito mal, e também, como aconteceu lá com o FBI, de depois ser investigado por questão de entregar o resultado. Eu acho, essa integridade que o atleta tem que ter, isso é muito importante, né. É verdade. E sobre isso, né, e por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vi muita coisa errada nos últimos tempos. Olha, as casas de aposta não podem patrocinar os clubes, elas patrocinam o clube pela visibilidade, por aquilo oferecer um caminho para expandir uma marca. Não pelo resultado do jogo. Lógico que ela torce para o resultado do jogo do time que ela patrocina, mas isso é inerente, isso está dentro do contexto. Eu queria dizer uma coisa, sobre o jornalismo. Por exemplo, o jornalismo, por que ele não pode ser patrocinado por um banco, por qualquer instituição financeira, por uma petroleira? Lógico que pode. Você não vai deixar de falar sobre o aquecimento global em relação ao problema de um produto fóssil, que, com certeza, cria problema para um desequilíbrio. Você não vai deixar, porque isso não está em voga. Você vai continuar dando a informação, porque tem duas coisas no jornalismo que são absolutamente inegociáveis. O poder da informação e o poder da análise, o comentário. E no futebol, quando você pega a enorme maioria dos jogadores, no esporte, de maneira geral, seja o vôlei, o basquete, as lutas, não está nunca à venda o resultado. O resultado faz parte do espetáculo. É para isso que você treinou a vida inteira, o Davidson, é para isso que o Botafogo prepara os seus jogadores, condiciona, fala, investe. É para isso que um agente do tamanho do Wagner trabalha a cabeça dos seus jogadores. E aí, contextualizando toda essa situação, e aí defendendo, porque é assim, começou-se a falar, porque muitas vezes, a má informação, ou a má formação do jornalista, olha as casas de apostas. As casas de apostas são vítimas. Elas são vítimas. Por que elas são vítimas? Porque alguém quer fraudar o jogo. E o jogo não é o resultado apenas. É o lateral, é o cartão, é a expulsão, é uma série de acontecimentos que hoje tudo, absolutamente tudo, está dentro do pacote apostas. Você pode apostar que até os 10 minutos existirão dois cartões amarecidas. Você pode apostar tudo hoje. Tudo. Só que isso não está à venda. Isso é apenas uma aposta. E aqueles marginais, porque são marginais, que venderam qualquer coisa a respeito do jogo, tem que ser tratados pela rigidez da lei. Que faltou, errou no caso Bauermann. E o Santos está errando também ao dizer que vai vender o jogador. O Santos, eu sou de Santos, nasci em Santos, pela tradição, por tudo que o Santos, o primeiro time é colocar 11 negros com uma camisa de futebol. O primeiro time no mundo, no mundo onde existem brancos e negros, porque em outras localidades, a gente sabe que isso aconteceu. Mas aqui, no futebol, o que o Santos fez? O Santos sempre primou, sempre primou pela briga contra o racismo, a favor das minorias, e de repente a gente vê que o Santos quer ganhar dinheiro com o cara que vendeu o jogo. O Santos tinha que, o Santos tinha que se penalizar, mas colocar também o fair play, dizer, esse jogador nós não vendemos. Nós estamos liberando e ele que se vire para ir para onde ele quiser. Se ele vai para a Turquia ou qualquer outro lugar, e ele ainda compromete os jogadores, quando ele dá uma entrevista e diz, e aí você pega lá o que está na polícia, eu tive o trabalho de ler 600 páginas, ele pega e ainda coloca para outros jogadores a condição de que ele iria conversar com outros jogadores. Aí você inverte absolutamente tudo. Wagner, Bom dia. Como é que faz o empresário nessa situação aí? Porque existe o mercado de apostas, existe o mercado de venda que é o seu, do jogador, a gente pode vender muita coisa no futebol, o resultado jamais, né? Bom dia, Oliver. Bom dia a todos. É, realmente chegou ao Brasil tão esperado, os tão esperados sites de apostas. Como no mundo já existia, eu já conhecia os problemas de compra de resultado na Itália, na Inglaterra, que é o centro de tudo, chegou no Brasil e todo mundo sabe. Lá na década de 80, né? Não, recentemente também agora na Itália, a Juventus teve um problema sério. Paulo Rossi foi campeão do mundo, ele tinha acabado de sair de uma punição exatamente por conta de penalidades em relação ao mercado de apostas, isso lá em 82, né? Como você bem falou, os clubes não vendem, mas os jogadores podem vender, como venderam, como já está sendo provado. É claro, eu trabalho com o nicho de jogadores de altíssimo nível que nós brindamos que nem chegam a eles qualquer tipo de referência. Há uns anos atrás se usava muito a mala branca, a mala branca e a mala preta. Está melhor? Antigamente existiam as malas a branca e a preta. Qual a diferença da mala branca e a mala preta? A mala branca é aquela que ofereciam os jogadores para um resultado positivo. Nós vamos ganhar do Palmeiras porque esse jogo favorece o Corinthians. E se dava um dinheiro mesmo, eu já vi isso acontecer várias vezes. Ora, a mala preta não, é aquilo que é para perder o jogo. Seria o que estão fazendo agora. Mas eu acredito que o Ministério Público está em cima disso e isso vai fruir bons resultados. Legal. Rafael, vocês têm um grande patrocinador na camisa do Botafogo, o Botafogo que se ajeitou, se ajeitou dentro do campo, se ajeitou em suas estruturas e a gente torce muito para que isso aconteça porque isso é o melhor do esporte. A gente vê uma marca importante como a do Botafogo que estava ali na UTI ser ressuscitada e ser salva por um grupo de pessoas, um líder que comprou, que acreditou, mas um grupo de profissionais que foi lá e exerceu com primazia o lado profissional. Foi buscar jogadores que podiam aumentar o talento da equipe do Botafogo e vocês fora do campo também fizeram o trabalho de vocês. Como é que vocês lidam com o mercado de apostas na hora de sentar à mesa para conversar, para negociar? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no meio de tanto faixa preta. Acho que eu sou faixa branca aqui da história. Mas hoje, como você bem falou, no Botafogo a gente tornou o clube uma gestão extremamente profissional. A gente lida de ponta a ponta baseado em números, baseados em análise, em do dílice desses parceiros. Então a gente teve no passado uma outra casa de apostas. Esse ano a gente está com a Parimet. E a partir do momento que a gente vai iniciar uma negociação com essa casa de apostas, é feita toda uma investigação por parte do nosso time legal para ver qual é a procedência dessa casa, o que ela fez no passado, qual é a nota dela de avaliação em termos de usuários no reclame aqui. Então, assim, existe uma preocupação não só com o lado financeiro, mas com a preocupação com a imagem e com a instituição. E, obviamente, diante dos últimos acontecimentos, a gente tem feito também um trabalho educacional com nossos atletas, muito na linha do que o Rogério falou a respeito do UFC. A gente cada vez mais conversa e aproxima dos atletas para fazer um trabalho preventivo a respeito da integridade do esporte, que eu acho que depois que acontece é muito complicado, né, Oliver? Aí você vai tomando gestão de crise e tudo, mas hoje o que a gente faz é um trabalho de prevenção muito próximo ao atleta e, ao assinar um contrato com uma casa de apostas, a gente faz uma total investigação sobre esse parceiro. Graças a Deus, até hoje, nunca aconteceu nada. A gente trabalha dia a dia com o parceiro e está até expondo aqui com o stand na nossa feira. Então, a gente tem tido uma felicidade e acho que muito fruto desse trabalho de prevenção. Se você escolhe um parceiro que não tem um histórico, não tem um CNPJ, não tem uma questão por trás da empresa, acho que você acaba se complicando num futuro. Debson, bom dia. Como é que vocês fazem para se blindar de tudo isso, mas sabendo que você está e não por conta de você, mas o mundo esportivo te leva, de repente, a fazer parte desse mercado? Porque quando você vai para uma luta, existe aposta. E no seu mercado, já desde sempre. o futebol é uma coisa que começou lá na Europa, essa coisa há 50, 60 anos atrás, hoje em profusão. Mas o seu mercado sempre teve. É tomar todo o cuidado, saber que aposta existe, mas fazer o seu trabalho, porque acima de tudo, você é um esportista e quer vencer, não é? Exatamente. Bom dia. Bom dia a todos. Aposta, a gente tem que saber entrar nela, né? Eu sou, meu esporte, ele é um mundo de apostadores, como você falou. E, cara, eu sempre apostei, inclusive eu apostava em mim, né? Até o UFC proibir. Então, a gente, eu continuo apostando, só que, quando rola as lutas, não é permitido. mas para aqueles que apostam, eu sempre costumo falar para os apostadores, pessoas que têm contato a mim, saber apostar, né? É um jogo, você pode ganhar ou perder. Cara, mas eu sou novo, ano passado, a Blaze começou a me patrocinar, então, desde daí, eu comecei a ter o conhecimento, a estudar um pouco mais. E é bom que fique claro isso, Ela patrocina o atleta, não o resultado. Exatamente. O resultado é você que vai lá para cima do tablado buscar esse resultado. Isso é que é importante ficar claro, né? Exatamente. Exatamente. Ela patrocina o espetáculo, é isso, literalmente. Eu entro lá para dar o espetáculo e a Blaze me patrocina. É isso, é isso, é verdade. Bom, gente, se alguém quiser fazer pergunta, aqui, a coisa está aberta, Paulinha, eu estou aqui à sua disposição, à disposição de todo mundo, eu vou até descer daqui a pouco, vamos colocar aqui os ingredientes dessa discussão, que é muito importante. Se alguma vez foi assediado nisso, existe essa possibilidade, ou o cara já sabe que vai conversar com um cara marrento, que não tem nem, também quem não conhece é o seguinte, é uma flor de pessoa mesmo, você, seu irmão, são gente da melhor qualidade, eu conheço há muito tempo dessa nossa vida de ir para cima e para baixo entrevistando vocês e vocês sempre foram, quem não conhece, quem vê vocês ali na hora da luta acha que, e aí o cara não conhece, sabe quanto vocês são educados, afáveis, brincalhões, essa coisa toda. Mas isso não pode projetar nenhum sinal de que alguém possa vir com a conversa torta, não é? É, não, nunca aconteceu com a gente, comigo, meu irmão, pelo menos que eu saiba com ele também, o bandido tem juízo, de ter assédio com alguma coisa em relação a resultado de luta, eu acho que o cara conhece um pouco assim, né, da pessoa, deve também saber, mas eu acho que é muito delicado, né, para um cara chegar em um atleta e chegar nesse assunto, é muito delicado, é muito difícil também acontecer, mas se acontecer é o que a gente fala, né, o que aconteceu com o UFC, no caso do UFC, ele fazer um treinamento, explicar para as pessoas da possibilidade que pode acontecer de alguém tentar procurar para manipular, e aí ensinar os jogadores, né, sobre os contras que podem acontecer no futuro, as penalidades, e educar as pessoas, os jogadores, como é que funciona esse negócio. aqui a gente está conversando com a nata do esporte, né, pessoas de um nível elevado nas suas práticas, mas existe, né, aquele cidadão que ainda não, no vôlei, eu ainda peguei uma época que se jogava por um sanduíche ou uma Coca-Cola, mas com toda a dignidade do esporte, porque a dignidade, ela não é no tamanho, né, da pessoa, que o jogador que ganhou muito, como a gente falou lá na década de 80, na Itália, eram grandes jogadores, jogadores de nome, que depois foram campeões do mundo, por exemplo, Paulo Ross, na Copa de 82, que teve enfiado num mar de lamas, que é esse negócio do mercado de apostas, mas vamos lá, a gente tem um mercado que a gente tem que prevenir, o Sindicato de Atletas de São Paulo percorre no interior inteiro de São Paulo e faz palestras com uma pessoa chamada Mauro sobre exatamente a licitude do jogo, a responsabilidade que se deve ter. Você, Wagner, falou, porque é o seguinte, jacaré não anda com elefante, elefante anda com elefante, jacaré anda com jacaré, os bons se juntam numa ponta e os ruins se juntam na outra ponta, cara bom anda com cara bom, cara ruim anda com cara ruim, esse é o fato. Você estava falando do alto nível, mas quando você pega o jogador, você pega muito cedo para que possa projetá-lo dentro de uma carreira com parâmetros, com objetivos, com metas a serem atingidas na performance dele e, evidentemente, no seu trabalho. Como é que você faz esse trabalho na apuração? Você vai atrás das informações? Porque a gente sabe que muitas vezes esses jogadores vêm de lugares extremamente pobres e que, mesmo assim, com dignidade, eles buscam alcançar o estrelato. Como é que você faz o seu trabalho em cima disso? Nosso escritório, Oliveira, nós temos os scouts, que são os roleiros que correm pelo Brasil, pelos campeonatos, atrás de grandes talentos. Aqui está meu amigo, que sabe muito bem como é que funciona o Botafogo. E, a partir do momento que eles estão no escritório, nós temos uma estrutura psicológica e administrativa para acompanhar. Você investe nesse psicológico também, né? Nós temos coaches que dão assistência. Agora, com esse modelo novo, que é isso aqui para nós, é novidade. Jogadores brasileiros de futebol se vendendo por valores ridículos, porque o rapaz do Santos ganha 220 mil reais por mês, se vendeu por 50. É um absurdo. E, pior, se vendeu e não entregou. Ele não fez o que estava combinado. A carreira dele acabou, infelizmente. Por quê? Porque ele não teve uma assessoria, um pessoal que o ensinasse, explicasse como é que funciona. Hoje em dia, as apostas são absurdas. Existem laterais, o cara aposta se o primeiro lateral vai ser do Palmeiras ou do Corinthians. Cartão amarelo, cartão vermelho, ou seja, é muito fácil para um jogador se vender, porque ele fala, não, eu vou tomar um cartão, eu vou fazer uma foto, eu vou tomar um cartão. pode apostar que eu vou levar o cartão. Isso faz com que a credibilidade fique realmente em dúvida. Quando alguém joga uma bola para a lateral, há um minuto de jogo, como ocorreu há pouco tempo. Enfim, nós estamos agora com um modelo novo, temos que ensinar, colocar o pessoal do escritório para colocar exatamente as regras das apostas do futebol, que são completamente diferentes. só para vocês saberem, vem muita coisa nova aí, a investigação está apenas começando, vem, ainda tem a parte de árbitros, dirigentes, que segundo o Ministério Público de Goiás, já está encaminhada, já existe observação sobre isso, gravações e uma série de questões, vamos acompanhar. Tem outras informações, porque tem uma empresa chamada Radar, quem conhece sabe, existe uma empresa chamada Radar, o que ela faz no mundo inteiro, é uma empresa que está no mundo inteiro. ela analisa a aposta sobre aquele espetáculo que está em jogo. Então, por exemplo, se você tem lá um jogo A contra B, e esse jogo de A contra B sai das suas características, então é um mercado que, vamos supor, um jogo da quarta divisão, onde você tem em média uma aposta girando ali em torno de um milhão de reais e de repente começa a ter, eu estou chutando um número aqui evidentemente, começa a ter 10 milhões em apostas sobre um fato específico, aquilo é um indício e essa empresa detecta imediatamente isso, baixa o jogo, tira o jogo do card imediatamente e aí começa uma observação e ela informa as autoridades, aqui no Brasil ela informa Ministério Público, Polícia Federal, a Federação Local e dependendo da competição a CBF. então a gente tem hoje no Brasil um número absolutamente elevado, é o maior do mundo em relação a esse mercado de apostas sobre observação do Ministério Público a princípio de Goiás que foi onde eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente do Vila Nova para vocês saberem a origem de como aconteceu ele é o major da Polícia Militar do Estado de Goiás o presidente do Vila Nova e ele soube e eu o entrevistei por isso eu tenho a voz dele lá contando a história que um jogador dele estava sendo ameaçado e como policial militar ele queria entender o processo o que estava acontecendo para um jogador dele ser ameaçado de morte e ele chamou o jogador da sua sala e o jogador começou a contar aquelas histórias ele falou cara é o seguinte o único cara que vai te ajudar aqui sou eu eu sou policial e presidente do clube quero te ajudar ou me conta a história verdadeira ou eu não tenho como te ajudar porque você foi ameaçado de morte eu quero entender o porquê e aí ele abre e aí esse presidente do Vila Nova que repito o major da Polícia do Estado de Goiás imediatamente ligou para o doutor Fernando do Ministério Público de Goiás e encartou ali o início de toda a apuração dos fatos na primeira fase 600 páginas de muitas gravações de muitos desses jogadores mas hoje já se fala em mais de 1500 páginas significa que vem muito mais por aí e aí Rafael vocês lidam hoje tem no Botafogo futebol futebol feminino base base e quais outros esportes não só futebol só vocês não tem vôlei basquete não toda a responsabilidade do esporte olímpico está com o clube social a SAF hoje ela olha para masculino feminino e aí todas as categorias de ponta a ponta e como é que vocês fazem porque evidentemente que tudo isso tem que fazer parte de um planejamento geral dentro de um clube porque você está vendendo um time do tamanho do Botafogo a qualidade do Botafogo todos os aspectos de imagem do Botafogo a paixão do torcedor né você está vendendo tudo isso para alguém como é que você cuida dessa relação para internamente também você ter seus protocolos e análises sobre todos os fatos que acontecem isso é um ponto muito importante Oliveira e aí eu acho que tudo passa pelo conteúdo né acho que a gente está falando aqui do futebol da aposta além do futebol aí quando você pega aqui os amigos do MMA a gente está falando do Wagner eu acho que tudo que a gente vai falar aqui no final a gente consegue resolver através do conteúdo então hoje a gente usa as plataformas do Botafogo as redes sociais do Botafogo a Botafogo TV para orientar e para sempre postar sobre uma casa de aposta mas sobre um consumo responsável né acho que o Blaze o Davidson também quando vai fazer o post dele na Blaze ele tem que falar que é maior de 18 anos um consumo responsável então acho que se a gente entender que o conteúdo é o melhor meio de comunicação com o nosso fã né e aí é o fã do esporte é o fã do MMA o fã do futebol eu acho que tudo isso fica mais fácil e aí a gente está falando aqui de plataformas com alcance gigante né é a plataforma do Botafogo e uma pergunta uma pergunta em cima disso porque álcool não pode patrocinar nada no futebol né você não pode ter uma estampada uma marca de cerveja de whisky de qualquer produto com álcool vocês só podem colocar a marca do Bet a partir dos 18 anos sim ou seja você só pode ter na equipe principal sim na equipe de base exatamente a gente sempre categoria acima de 18 anos a gente acontece e aí é uma coisa do esporte um menino de 16 17 anos que estourou está no principal aí ele vai estar jogando com a camisa isso é um fato mas é a categoria mas aí já existe uma orientação porque ele vai frequentar um ambiente diferente isso e ele vai entender isso exatamente mas o fato é a questão do álcool né ela não pode estar na camisa mas a gente pode propagandear nas nossas redes sociais mas de novo eu acho que assim a partir do momento que a gente tem uma plataforma de mídia onde a gente produz conteúdo e a gente consegue passar a nossa mensagem a nossa narrativa a gente tem um ponto de contato ali com o torcedor em nenhum momento a nossa comunicação é aposte aqui você vai ficar milionário ganhe 100 reais e se o Botafogo ganhar em nenhum momento a gente faz isso é sempre uma comunicação muito clean muito soft irresponsável orientando que é maior de 18 anos e aí eu acho que hoje todas as casas de apostas de grande porte a Blaze é uma delas a Parimete é outra elas estão a comunicação é nesse nível de tom e vocês sempre tomam esse cuidado porque não é só em relação ao mercado de apostas é qualquer coisa que vocês vendam vocês sempre separam eu sei porque eu estou nesse mercado há muito tempo ele compra o direito da marca do uso somente isso ele não compra aquele conteúdo que está por trás disso exatamente é o direito da marca e tem um ponto a questão da aposta esportiva a visibilidade ela está ali pelo endosso pela credibilidade é uma marca de muita credibilidade Botafogo e o jogo se dá por credibilidade você vai jogar onde você acredita mais e tem um ponto que é muito importante a nossa comunicação é o tempo inteiro baseada em aposta esportiva apesar de na plataforma ter jogos de cassino outros jogos de azar a nossa comunicação é sempre baseada na aposta esportiva então a gente não comunica um jogo da roleta ou qualquer outro tipo de jogo então é sempre baseado também em jogos de aposta esportiva Davison existe muita diferença do que você vê aqui no Brasil do que você vê lá fora? diferença? não 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 tem diferença nesse mercado nesse mercado não existe as vendas como foi colocado aqui as entregas e você falou numa coisa que você já apostou em você mesmo evidentemente se eu não apostar em mim quem vai apostar eu acredito em mim inclusive ganhei muito dinheiro mas hoje já está proibido hoje já está proibido hoje está proibido eu posso fazer aposta mas não no mundo da luta quando está rolando UFC eu não consigo apostar você torce para quem Davison? vamos saber para quem você torce? além de você evidentemente eu fico sempre na bandeira branca você não tem time de futebol? não só o Brasil mesmo o Brasil com certeza mas eu estou sempre na bandeira branca aberto para o time que quiser entrar na parceria comigo então está bom essas são discussões que a gente vai ter por muito tempo mas eu acho que uma coisa é importante a punição porque se houver punição e aí eu falo sempre toda vez que alguém me fala assim você quer conhecer o cidadão brasileiro e é uma crítica a nós você pega o cidadão brasileiro aqui no aeroporto internacional de Guarulhos ele dá cotovelada fura a fila passa na frente de todo mundo aí você pega esse avião ele vai para Orlando um lugar onde tem muitos brasileiros muitos latinos só que lá se ele passar por cima das pessoas se ele der cotovelada vem um cara lá grandão dois metros de altura né Minotoro tira o cara e fala assim volta lá no final da fila então a gente sabe que muitas vezes é o ambiente que faz com que o cara seja mais ou menos isso ou aquilo e aí a punição nesse caso Minotoro é absolutamente necessária e ela tem que ser punitiva mesmo ela tem que punir com todo o rigor que a gente puder encontrar na forma da lei que é muito chato você falar para o cara você está excluído do futebol você não vai poder mais jogar futebol porque é o mercado de trabalho do cara mas antes disso ele tinha que saber que o esporte seja ele futebol ou não ele tem uma coisa chamada lisura e que ela está acima de absolutamente tudo o que você acha das punições eu acho que a punição tem que ser rigorosa com certeza mas essa questão da investigação do julgamento também tem que ser porque as vezes a prejunção eu acho que ele entregou e tal o julgamento porque eu acho que a prova tem que provar realmente para o cara ser julgado e para o unido eu acredito muito como eu falei eu acho que pessoas que pensam na carreira que eles não vão aceitar com certeza é muito difícil agora assim com as possibilidades mas eu acho no mundo da luta é muito difícil porque o cara entrega mas ele vai machucar ele vai se machucar ele vai sofrer então é muito difícil acontecer isso mas com certeza o ambiente que faz a pessoa mudar como você falou um cara nos Estados Unidos com certeza ele sabendo da punição mais rigorosa ele tem uma conduta lá diferente uma vez aconteceu isso uma vez um menino um atleta ele foi na janela do avião e ficou descendo o banco subindo o banco lá no México e a menina foi e chamou a atenção dele a aeromoça depois entrou a polícia lá federal lá do México tirou ele do avião e ele não veio então acontece isso é o ambiente e a punição faz com o cara ter uma conduta é a consequência faz com que ele tenha uma conduta diferente e aí quando eu falo em punição a punição só existe depois de apurado o fato portanto na licitude do fato de ter acontecido aquilo com as autoridades observando tudo como acontece nos Estados Unidos quando o FBI vai lá e diz não pode ele está dizendo não pode porque eu vou punir sou eu que vou chegar aqui para te prender e te levar embora porque é um crime e porque lá você tem nos Estados Unidos você tem as loterias estaduais você tem uma coisa meio complexa mas você tem o mercado de apostas então você tem uma série de situações que passam sempre pelo crivo da lei eu sempre brinco quando as pessoas vão lá no escritório e contratam e falam assim ó você não pode mentir para três pessoas na vida você sabe para quem você não pode mentir Paulo você não pode mentir para o padre para o padre pastor para o seu lado religioso senão você não vai para o céu você não pode mentir para o advogado senão você vai preso e não pode mentir para o assessor de imprensa porque ele é o primeiro cara que vai te defender para o público para a opinião pública só que acontece o seguinte nesses três casos aqui no padre é só quando você morrer aqui é só no trânsito e julgado mas o julgamento que as pessoas têm através daquela notícia que sai ele é imediato então se você mentir para aquelas pessoas que estão do teu lado e que vão te defender quando eu falo assessor de imprensa é porque é o meu cargo mas isso é para as pessoas que estão do teu lado o filho não pode mentir para o pai e para a mãe porque eles são os primeiros portos seguros que vão defendê-lo de tudo que acontece no mundo Wagner efeito de punição tem que ser pesada claro impunidade uma coisa que e dupla esportiva e a punição cível e a punição cível óbvio aqui no Brasil muitas vezes a ética a antiética prevalece eu acho um absurdo um jogador de futebol apostar no clube dele claro que ele vai jogar para ganhar mas se ele entra em jogadas tipo ele gosta de ganhar para o ímpar para o ímpar lateral como eu falei escanteios eu me lembro que uns tempos atrás se falava muito em juiz vender resultados você que é do futebol acompanhou nós tivemos aí nas revistas de esportes uma campanha e foi foi realmente comprovado o envolvimento de alguns juízes de futebol imagina isso hoje com as apostas esportivas antigamente não tinha isso é um absurdo mas essa pessoa foi colocada fora a margem de futebol porque e aí para explicar isso aí aconteceu no momento que porque aposta sempre existiu esportiva sim ela sempre existiu mas ela existia sobre o seguinte a seguinte situação que hoje está sendo né nós estamos no meio de transição aposta esportiva deve ter a lei aqui e aí resolver o problema e vai ser mais fácil e tal se bem que essas gigantes aí elas têm compliance e tem uma série de questões para que tudo seja observado para que a gente não tenha reclamação para que a gente não tenha nenhuma possibilidade de fraude do jogo ou de penalidade de para o apostador que aposta na fé né aposta naquilo que acha que deve apostar então a gente tem algumas coisas que devem mas antigamente você apostava só fora né hoje você já tem um mercado que está abrindo diretamente você quer fazer uma pergunta é isso por favor como é que é o seu nome sou Jonathan da Mata sou lá de Matrinchã Goiás mas estou em Goiânia né queria primeiro Matrinchã Goiás em Goiás é no interior interiorzão 5 mil habitantes mas nossa base de operações é Goiânia queria antes de tudo dizer que eu estou muito feliz de estar na presença Deus da Guerra opa Minotor são caras que eu cresci assistindo aí Minotor desde os tempos onde a gente alugava o VHS para assistir o negócio tenho lá me senti velho agora eu tenho não, não é velho me chamou de coroa tem história tem história eu tenho lá inclusive o meu cartel eu te via quando eu era pequeno aí acabou comigo eu tenho até meu cartel no Sherdog lá já dei umas mãozadas no povo aí opa casca grossa é hoje eu sou só velho e gordo já estou aposentado mas foi massa seguinte estamos no painel após esportiva além do futebol e aqui no Brasil a gente tem uma particularidade muito grande que a nossa mídia grande cara é horrorosa em relação a qualquer coisa que não seja o futebol em especial as lutas onde eu acho que a gente é muito talentoso tanto individualmente quanto coletivamente se a gente pegar o conjunto de lutadores principalmente de MMA nós tem muito talento e a gente não vê nenhuma promoção que para mim é um problema porque eu sou afiliado de várias casas e eu gosto de fazer as análises das lutas para poder dar as tip para os meus afiliados que vão aparecer por lá os meus cadastros e eu tenho problema em prospectar esses caras porque eu falo assim cara vai ter uma luta enorme agora final de semana e o cara fala assim pô nem vi falar então vocês como lutadores como quem está do lado de lá o que acha que dava para fazer se dava para conversar com alguém para a gente mudar a forma que é vendido a luta aqui dentro do Brasil porque lutador nós temos resultado nós temos mas infelizmente a gente é marginal na mídia e aí quem vai responder primeiro posso até falar agora no começo o que aconteceu eu acho esse fenômeno das casas de apostas aqui no Brasil está chegando aqui no Brasil e isso foi muito bom para todos os esportes na verdade a gente fala assim o Brasil é o país do futebol mas é o país da luta é o país do basquete é o país assim a gente pegou uma parte ali do legado olímpico temos projetos sociais dentro do parque olímpico e o pessoal fala aquilo ali é o largado olímpico e tal e aquilo ali está cheio de criança treinando ginástica olímpica treinando vôlei treinando basquete de tarde se você for lá está lotado de crianças a gente tem projeto lá lotado assim fila de espera para poder as crianças treinarem gratuitamente lógico são projetos sociais mas é o mercado do esporte no Brasil está muito grande e essa questão das casas de apostas isso vai assim entrando patrocinando atletas patrocinando clubes está levantando muito o esporte do Brasil eu acho que a chance é justamente isso atletas como o Davidson como outros atletas que sejam patrocinados poder divulgar essas marcas e aí crescer o mercado e aí vai ter mais dinheiro para todo o mercado não só para o futebol eu acho que a chance que a gente tem é justamente isso é trabalhar as mídias sociais é divulgar aposta com responsabilidade é como o trabalho que você faz de análise de jogo lógico que você não vai apostar na loucura conhecer o cara que você vai apostar conhecer um pouquinho do cartel fazer um scout ver o histórico desse cara o que falta hoje para o MMA talvez nessa questão de aposta é justamente ter esse histórico que no futebol já foi já tem mais ou menos um histórico de análise o que eu vejo isso são pessoas como você que falam assim ó esse lutador aqui ele teve uma análise por exemplo eu tinha um cara o Fernando acompanhou comigo uma época que eu trazia toda semana lá para a academia quando eu tinha a luta marcada e esse cara falava assim ó o cara que você vai lutar ele deu tantos chutes com a perna esquerda no tal round ele tem tantas quedas ele entra com a cabeça para o lado esquerdo então eu entrava para treinar toda semana sabendo o que eu ia fazer para defender desse cara então essa análise que esse cara o apostador tem que vai ganhar saber é cansa esse cara é canção ele cansa no terceiro round é um cara de explosão só de primeiro round então o apostador também quando for apostar tem que entender o que ele vai apostar e como é o caráter daqueles lutadores que vão lutar naquele negócio que no futebol talvez aí como tem mais possibilidades mas entender do negócio da luta tem o basquete também que é bacana o tênis tem outros esportes não tem só luta não tem só futebol tem infinidade de apostas de esportes então a chance desse mercado de casa de apostas está vindo para o Brasil isso é ótimo vai levantar o esporte em geral Davidson o que você pensa da pergunta do companheiro exatamente o meu amigo já falou quase tudo eu só vou complementar hoje simplesmente você pode divulgar um atleta pela rede social você pode transmitir um evento simples usando até mesmo o youtube e isso influencia muito para as casas de apostas você pode ir na casa de apostas e fazer a sua aposta assistindo um evento sendo transmitido pelo youtube legal tem mais perguntas oliverio queria só fazer até um comentário somando ao comentário dos faixas pretas a gente hoje olharia de uma outra forma eu acho que hoje olhando o copo meio cheio a gente tem um poder de uma mídia hoje descentralizada no passado a gente viveu o auge do UFC na Globo a gente tinha cinco cinturões brasileiros e tudo mas se você olha hoje você tem rede social você tem canal de youtube você tem UFC na band você tem o jungle fight na Globo eu acho que você tem um ecossistema muito mais próspero para a luta e para outras modalidades eu acho que o que falta é um pouquinho o que o Rogério falou é essa comunidade da luta se conectar com o mundo de betting todos os eventos nacionais estão com as odds hoje tem fornecedores de odds o jungle o chotô todos eles estão já associados a algum fornecedor eu entendo o seu ponto acho que a grande mídia a gente olha lá Globo, SBT, Record ela não fala todo dia porque também não dá tempo de falar de tudo todo dia mas você tem hoje uma opção multiplataforma gigante o que ano passado a gente não tinha eu trabalhei eu trabalhei eu trabalhei num projeto eu trabalhei num projeto que é o da Bandeirantes que é o show do esporte lá nos anos 90 sou do século passado é o seguinte até sinuca gente virou esporte o problema é a maturidade que você dá o esporte o segmento que você tem o Brasil é campeão de vôlei é campeão do mundo de basquete tudo isso agora eu acho que os bets eles vieram aqui e você tem pra todos os tamanhos então vai ter quem aposte como já existe no basquete hoje já existe por exemplo o GaleraBet tá apoiando o basquete que bom vai aparecer alguém que vai patrocinar o vôleibol e assim a gente vai vai pro MMA você já tem patrocínios individuais mas daqui a pouco a coisa cresce é o tal do freio de arrumação quando a gente fala com gente do marketing como a Paula é um tempo de maturação pra gente chegar no nível que a gente precisa chegar cada um com seu volume de dinheiro cada um com a sua a sua visibilidade e como o Rafael disse as redes sociais hoje são um grande material que podem que pode ser usado né pra exatamente atingir aquilo que você espera da marca o que que é visibilidade né você queria fazer uma pergunta bom dia eu sou o Daniel tenho um prazer de trabalhar com o campeão Davidson Figueiredo é forte também é ele que você derruba de vez em quando quando falta alguém você dá uma chegada oi 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 tá pegando tá pegando assim ó o cara é pesado né pesado é mas aí dá pra trabalhar um grand pause com ele Minotauro não dá com Minotauro não dá não imagina nem brincando na verdade assim até voltando um pouquinho sobre aquele assunto sobre futebol e luta eu vejo que o UFC ele deu uma aula o ano passado quando um treinador se envolveu num grande escândalo não sei se Minotauro lembra e o Davidson de aposta e ele foi retirado imediatamente ele foi expulso punição punição na hora ele foi cortado diferente Wagner como colocou do futebol que aí eu gostaria de fazer a pergunta pra vocês do futebol o rapaz do Botafogo deixa os lutadores à vontade não seria óbvio que teria que retirar independente do nível do jogador porque assim o Davidson lutou agora no Rio de Janeiro a Arana Joanes lotada celebridades de vários times atores gritando o nome dele como exemplo crianças filhos dos artistas pedindo pra estar junto com ele e de repente supomos que ele desse um mau testemunho ou ele se vendesse por um soco como você colocou Wagner 50 mil o cara ganhava 220 mil ainda independente se cumpriu ou não além de desonesto é burro é desonesto burro você não acredita que a punição no futebol porque o futebol no Brasil na verdade é global é uma paixão mundial a punição tinha que ser tão severa que no meu ponto de ver eu acho que o evento UFC fez um trabalho incrível retirou na hora se o técnico não saísse ia retirar o lutador do próprio evento que era o lutador que ia fazer pelo cinturão né campeão o UFC ele proibiu todos os atletas de treinar com aquele que cometeu com o técnico né é aquilo que eu falei a punição a punição é a mãe de tudo nesse momento porque se o cara souber que vai ter punição rigorosa nós estamos falando aqui é do Bauerman né que você fica vamos dar nome aos bois né até porque quando a gente acha alguém errado tem que colocar uma cruz na testa dele pra todo mundo saber aquele cara ali 220 mil reais aí ele ainda põe a filha no negócio dizendo que ia receber 50 pra pagar a maternidade dela quer dizer um pai com pouquíssimo escrúpulo pra falar o português bem claro né aí ele ainda diz que vai cooptar outros jogadores dentro do clube se isso era a minha época ele apanha dentro do vestiário porque os caras iam juntar ele lá iam quebrar a cara dele não tem conversa e não ia ser com regra não ia ser sem regra né porque isso não se faz ele vendeu os companheiros dele né mais do que isso aí ele consegue uma punição amena não sei porquê aquela punição não existe ele foi o principal gerador de um problema ele tinha que ser muito bem punido com exemplo pra que desse uma punição o cara faz uma punição a partir de agora nesse caso é eliminação ah mas ele é pai de família ele precisa sustentar quando o policial vai puxar o revólver ele tem que saber o que ele tá fazendo então quando o jogador vai cometer qualquer cidadão vai cometer o ilícito tem que saber que por trás daquilo pode existir uma punição muito rigorosa é ali que ele tem que pensar na família dele é naquele momento que ele tem que olhar pro filho dele e falar será que o que eu vou fazer vai complicar e ele tem que perder a profissão dele e depois vai fazer outra coisa na vida e oliverio oi só só trazendo aqui um cadê eu sou eu ah desculpa desculpa Rafa desculpa só trazendo um pouquinho de elemento aqui pra resposta dele teve um jogador que foi banido porque foi lá na questão de Goiânia foram uma série de jogadores acusados um deles foi banido mas não adianta punir o Zé né Rafa tem que punir o Zé e tem que dar o exemplo que o Bauman também o Bauman realmente foi uma punição de 4, 6 semanas ele tem uma camisa pesada e seja quem for quem for tem que ser punido dentro do rigor da lei a lei ela não olha um dos símbolos da lei é que ela tem uma fenda nos olhos aqui no Brasil ela usa essa fenda ao rigor pobre paga preto paga e rico não paga é isso por favor boa noite boa noite bom dia bom dia a todos um prazer estar participando dessa mesa pesada eu queria falar ali com o líder do campeonato lá com o Botafogo olha levantar Rafa é com você segue o líder segue o líder uma informação importante do UFC é que os jogadores os lutadores do UFC são proibidos de participar de apostas esportivas dentro da plataforma de qualquer que seja apostando no UFC evidentemente eles tem não que queiram mas eles tem informações privilegiadas do mercado um lutador contundido um lutador que não está treinando bem na equipe dele que ele sabe que não vai ser bem então por honestidade por lisura o UFC proíbe que os lutadores do UFC façam apostas esportivas dentro de qualquer plataforma no UFC faz sentido isso proibir os jogadores do Botafogo de fazerem apostas esportivas ou você acha que arranha o relacionamento com o patrocinador bom eu acho que a pergunta é excelente e é uma sugestão até para para as entidades que comandam hoje o futebol brasileiro né eu acho que e de fato você tem informação privilegiada quem está contundindo dependendo do time você perde o crack do time você entra num jogo desfavorável né não tem jeito mas em termos de patrocínio não acho que arranhe sabe é um volume tão grande você está falando de um elenco ali de 36 40 atletas se você passa aquela orientação para eles né por mais que seja você não consiga controlar aquilo na na unha né como é que você vai proibir ainda mais com o mercado hoje com diversas casas de apostas é difícil eu posso chegar para a minha casa de apostas e ter um controle ali por CPF por tudo mas para as outras eu não consigo ter esse controle mas não não arranha a imagem eu acho que até quando a gente fala do jogo responsável é muito isso né eu acho que o meu parceiro vai até achar a ideia muito interessante a gente fez até agora uma campanha com alguns clubes né do respeito futebol que foi como o Oliveira falou logo no início da fala dele acaba que as casas de apostas são vítimas disso né elas são lesadas nesse momento mas em termos de uma regra alguma coisa que seja uma lei para que o jogador não aposte eu acho super interessante e isso aí certamente vai entrar em debate agora em Brasília com essa nova com a questão da MP que deve virar a lei a regulamentação certamente isso vai entrar em debate porque está muito quente isso uma feira como essa serve e eu estou encerrando já ela serve exatamente para isso para a gente debater apurar os fatos mas as autoridades tem que se prevenir e prevenir tudo em relação a punição isso aí é o que pode matar qualquer situação que passe do controle se o jogador vai poder aquilo que você falou né o policial tem informações privilegiadas né tem informações privilegiadas então não pode agora não pode acontecer que nem aconteceu ah o cara o juiz do superior tribunal de justiça liberou um traficante membro do PCC simplesmente porque ele ficou nervoso na hora da abordagem da polícia você queria que ele ficasse suave na nave lógico que ele tem que estar nervoso ele tinha dois quilos de pasta de cocaína ele tinha que estar nervoso e tinha que estar preso aí um membro do nosso é o que nós temos de justiça cega no país eles são cegos mesmo eles não veem né o problema não é que a justiça é cega não olha a quem punir ela não pune quem ela enxerga então ela é cega né porque quer né e o pior e o pior é quando o problema está dentro da instituição né que é isso então você vê como a gente pode ter um problema no mercado de apostas mas pode ter problema na justiça que é o que a gente espera que ela haja com correção sobre todos os parâmetros bom eu queria você quer falar por favor vai eu gostaria de falar alguma coisa importante onde começaram as apostas esportivas na Inglaterra em Londres por que primeiro que o futebol nasceu lá futebol é um esporte do povo as pessoas iam com as famílias nos jogos para assistir o time do coração depois começaram a ir ao campo porque ele apostava no Arsenal contra o Tottenham ele não é torcedor do Arsenal nem do Tottenham porém ele ia porque ele apostou no Arsenal então ali começaram ah por que que um clube paga dez vezes e o outro paga muito pouco porque o outro é bem mais fraco do que paga mais aí a zebra que nós chamamos aqui no Brasil antigamente nós tínhamos a loteria esportiva que era um tipo de é um tipo de aposta de clubes hoje se aposta em tudo se aposta até que se o jogo vai terminar com 48 ou 49 minutos tudo dá margem a dúvidas e acredito que o Ministério Público está fazendo as coisas muito bem feitas para evitar esse tipo de constrangimento mas é a tal da punição que pode colaborar imensamente para esse mar ficar menos turbulento Minotoro muito obrigado pela sua presença de coração é muito importante quando a gente traz nomes expoentes do esporte nas suas atividades e aí não é só o futebol é de maneira geral porque é o esporte é do esporte que a gente está falando é de um mercado para apostas esportivas não só do futebol que a gente está falando e que a gente traga pessoas com o seu calibre com o seu tamanho que vem aqui e ajudam a gente neste debate que é a coisa mais importante a gente debater para chegar num caminho muito obrigado eu que agradeço falar também sobre essa questão da chegada das casas de apostas vai ser muito bom para o esporte se poderem entrar nas escolinhas começar a descobrir os talentos patrocinar os projetos sociais e só tem a crescer a gente vê aqui a loteria esportiva muito tempo patrocinou essa parte de convênio dos projetos sociais por que não entrar também com as casas de apostas dos projetos sociais com o dinheiro junto do imposto já que ela não pode patrocinar porque é menor de idade que você patrocine através do imposto de um projeto social de um incentivo de uma coisa assim eu acho que é um debate para ser falado também nessa questão da social de descobrir os novos talentos através da escolinha do começo mesmo é porque o atleta ele tem que começar não adianta você era uma realidade depois de um determinado momento mas até então comecei com 4 anos de idade é isso e é isso Wagner você que está acostumado a lidar com essa curva ascendente quando você pega o jogador jovenzinho lá com aquele sonho e que depois se transforma em alguém que começa a ser uma pessoa extremamente importante famosa rica tudo com a capacidade que ele tem mas é desse jeito a gente tem que educar ali do começo exatamente obrigado pela presença por isso que damos toda a estrutura prazer estar aqui ao lado dessas referências cada um em seu segmento e estou aqui à disposição Rafa segue o líder cavalinho do Botafogo está lá na frente exato que a gente continue líder que a gente traga aí muita alegria para o nosso torcedor esse ano foi um prazer estar aqui com essas referências só casca grossa como se diz no mundo da luta e pra gente é uma honra e eu acho que as casas de apostas hoje elas estão podendo ajudar as instituições esportivas a promover um espetáculo cada vez melhor o futebol hoje a luta onde você tem a maior receita você consegue entregar para o seu fã um melhor espetáculo então acho que isso é muito importante obrigado aí pela mediação do painel foi muito bacana legal e é legal ver também o Botafogo de volta às mesas nas discussões de tudo aquilo que envolve o que é o tamanho do Botafogo só para lembrar Botafogo e Santos foram bases das duas primeiras seleções dos mundiais com amplo tamanho e responsabilidade também em 70 pelo Jaizinho por tudo que envolvia e sempre envolveu a história do Botafogo e hoje quando o Botafogo consegue o resultado esportivo no campo e traz fora do campo um time de profissionais que enriquece os debates e as discussões isso melhora muito a condição porque aí a gente vai ter pessoas inteligentes sentadas centradas debatendo e discutindo tudo que envolve o meio esportivo Debson muito obrigado pela participação aqui que você esteja sempre aqui com a gente debatendo discutindo e fazendo o que você sabe fazer de melhor dentro do octógono sempre conte comigo eu estou o livro sempre está aberto aí a hora que precisar de mim falar um pouquinho de aposta é comigo mesmo legal gostei muito quero agradecer a todos vocês aí e deixá-los na companhia da Fernanda que segue agora vai lá Fernanda quem diria o Botafogo hein meu Deus o mundo dá voltas hein eu sou galo eu posso falar obrigada meninos eu sou galão da massa mas eu nunca fui tão humilhada como eu fui humilhada lá na Neoquímica Arena no final da Copa do Brasil eu fui humilhada em todas as maneiras possíveis tá eu e o Pedro Frota o idealizador daqui da BetExpo nós dois naquele jogo ele tem uma tatuagem do galo a gente no camarote do Andrés presidente ou vice-presidente lá do Corinthians ex-presidente do Corinthians ele com a tatuagem do galo ele falou assim ó primeiro gol do galo eu vou levantar minha blusa e nós vamos gritar aqui no camarote que gol tá lá até hoje a gente ganhou passe livre pra ir na Neoquímica o dia que a gente quiser que a gente é pé quente pros corintianos na hora que o Hulk perdeu aquele pênalti meu amor aquela torcida eu só não me retirei porque eu falei eu vou ser humilhada até o final e aí eu fui até o final tudo bem por favor vamos vamos o minotouro torce por vários casco gente tá tudo certo vamos lá fala baixo pode ficar à vontade gente vamos tirando as fotos aproveitando quem tá aí na feira que acordou mais tarde aproveitou o dia a noite ontem né agora tem mais painéis interessantes inclusive de um tema que vocês estão perguntando bastante que é sobre como otimizar os anúncios né sobre iGame quando vocês fazem aquelas campanhas aquelas redes de anúncios qual que é a melhor forma pra otimizar isso deu certo deu certo qual que é a melhor forma pra otimizar isso meninos arrasaram muito obrigada ó tudo bem Davidson você é maravilhoso viu dá muita porrada eu também dou porrada assim sabia cuidado comigo ah é verdade um beijo gente então quem vai fazer essa palestra sobre rede de anúncios pra iGame cadê o pessoal de Goiânia o Cachecol tava aqui até agora arrasando perguntando ah tá na fila pra foto né Cachecol vem Pedrão vem cá fala comigo se o pessoal gente se vocês que estão aqui nessa feira tiverem com a agenda de eventos igual do Pedro Frota eu não sei como é que vocês estão aguentando estar aqui hoje viu esse aqui de manhã não tava nem falando eu falo mesmo tô nem aí e aí o que você tá achando da BetExpo até agora Pedrão fala aí pro povo então bom dia pedindo desculpa antecipadamente que minha voz tá mais ou menos né mas o evento tá um sucesso todo mundo comentando com a gente que a iniciativa né de criar a BetExpo tá transformando o mundo do iGame no Brasil e parte dessa transformação né passa pela mudança que eu comentei na minha palestra ontem a mudança nas campanhas no marketing o marketing antigamente o marketing da indústria era feito somente com sites sites que você ranqueava as casas de aposta os cassinos né você criava um site fora do Brasil isso ainda é muito muito forte né agora aqui no Brasil a gente vê uma mudança muito grande nisso e essa evolução esse crescimento do mercado de aposta no Brasil passa muito por essa mudança né de visão de que não se usa mais tanto esses ranqueamentos de site ainda tem né mas principalmente pelo comportamento do brasileiro de estar sempre de estar sempre na rede social né a gente a gente vê que as campanhas precisam muito dessa otimização e aí em cima disso que a gente tem os nossos palestrantes aqui de hoje sim quer que eu chame? apresenta eles a gente vai chamar um gringo agora vou testar todo o meu inglês gente que eu estudei seis anos no cultura inglesa o Mikkel que é head de CPM do Adsterra ele é o Mikkel? Mikael sorry gente eu imaginava um homem russo um homem um homem velho ele é o Mikkel nossa eu estou em choque Jesus meu Deus do céu então tá welcome please aí vamos lá com o Tárcio Santos Market Manager da Adsterra Tárcio fique à vontade com o seu chefe que é mais novo que você mais novo que eu mais novo que todo mundo o Bruno Pereira que é consultor de marketing digital Bruno Ants Company adorei viu é Ads Company tá vendo Bruno arrasou a gente se viu ontem você tava com o moço da seleção né que chique é isso mesmo só jogador da seleção pra cima Matheus Lemos CEO do BB Marketing ou BB Marketing me corrija Matheus tudo bem tudo bem você tá animado mais nervoso do que animado não é tão fácil falar na frente dos outros não que isso moço senta aí fica aí à vontade senta ali ó do lado do Pedrão tem um microfone aí pra você Pedrão isso que você tava falando é muito interessante porque eu também assistindo aqui as palestras eu vejo que fica todo mundo perdido nessa questão assim será que eu tô fazendo a minha campanha de anúncio certo de uma maneira otimizada eu tô investindo em tráfego pago não é através de tráfego pago é influencer é instagram não é instagram é mais ou menos por aí não é sim como o mercado mudou muito né a gente antes não o pessoal não conseguia fazer campanhas e trabalhar muito o marketing de iGame né das casas de apostas dos cassinos hoje em dia consegue-se fazer isso e e por isso né que a gente tem aqui nossos os nossos palestrantes pra poder falar um pouco sobre as formas de se fazer isso como ter um melhor rendimento né com esses anúncios e vou abrir a palavra pra eles pra que eles falem pra gente como pode-se melhorar né dentro dessas campanhas de anúncios primeiro vamos colocar o Matheus pra falar um pouco depois o Bruno fala também bom bom dia a todos eu acho que assim o primeiro passo na verdade antes de você começar e tentar fazer um anúncio hoje na meta é você entender os seus objetivos da empresa com relação ao seu consumidor final esse é o primeiro passo de tudo os meninos sabem aqui falar muito bem sobre anúncios sabem veicular bem cassino tantas apostas esportivas assim por diante mas é entender por que que o teu cassino deve ser veiculado na meta por que que o seu cassino ele é importante pro teu consumidor final o que que na sua o que que na sua marca na sua bete hoje tem de diferente que pode oferecer pro teu consumidor porque cassino por cassino hoje nós vemos diariamente pelo menos eu falo por mim né o meu algoritmo ele é muito viciado em fazer a captação de sites de apostas esportivas porque eu trabalho com isso mas o que que o teu cassino ou o que que a tua aposta esportiva tem de diferente que o outro não tem porque se você não coloca o teu diferencial dentro de um de uma boa veiculação dentro da meta você vai se tornar igual aos demais então é muito importante você fazer o teu produto diferente dos demais seja um bônus seja um cadastro diferenciado seja uma forma de levar o consumidor até o final ali de uma forma mais ágil não sei N entendimentos que nós podemos trabalhar N possibilidades promoções mas é importante entender qual que é a diferença do meu para os demais se for comunicação por comunicação todos fazem igual e nós já temos casas consolidadas hoje eles vão acabar ficando as consolidadas hoje nós temos no Brasil se eu não me engano de 400 a 500 casas operantes então se nós não fizermos desde as pequenas e médias casas uma comunicação diferenciada uma promoção diferente você vai acabar fazendo como qualquer outra então eu considero isso como muito importante Olá bom dia primeiro agradecer aí Pedrão pelo convite muito legal ver o tamanho que o evento está palestrei o ano passado e era um décimo disso aqui e para quem é do mercado isso é muito positivo principalmente para a gente que atende o mercado mas aumenta a concorrência então eu sou de uma época que há dois anos atrás o desafio era subir uma campanha e permanecer com ela deixar ela ativa e rodando com estabilidade hoje não é mais hoje o desafio é você captar é você ativar e depois você reter esse cliente então eu acho que o foco está muito mais nesses outros dois pilares porque sem isso você não vai ter retenção você não vai ter continuação e você não vai ter resultado não adianta nada captar um caminhão de cadastro se você não conseguir ativar e depois reter e aí entra algumas variáveis o suporte da casa a própria usabilidade do site aí a gente entra no âmbito de plataforma também que é muito importante então o foco aqui é discutir as campanhas mas não tem como não falar de todo esse ecossistema que envolve essa jornada do cliente dentro do site Bruno conta um pouco dessa evolução no mercado eu falei sobre isso aqui ontem e é muito é muito interessante para a gente que está envolvido nisso há muitos anos você vê como que era feito há pouco tempo atrás você falou dois anos dois anos é muito pouco tempo e como é feito hoje conta um pouco para a gente da sua experiência nessa evolução do mercado nesses últimos dois anos é engraçado a gente chegava para conversar com operadores europeus que já tem mais experiência e explicava como que a gente estava executando a captação todo o nosso programa de mídia e era difícil eles entenderem porque assim ainda tem dentro do próprio tráfego algumas divisões você consegue fazer o tráfego direto para casa você consegue fazer o tráfego para um grupo de um telegram um canal de telegram e você consegue fazer um tráfego para algum influencer que vai promover sua casa até logo quando iniciou o boom aqui em 2021 creio 20, 21 ali era muito comum pegar ali um influencer com hype com muitos seguidores e gerava ali um resultado só que aquele resultado era finito a audiência do influencer ela não é renovável na velocidade que a gente precisa para obter a escala necessária para o negócio negócio de aposta de cassino ele é um negócio de escala e recorrência então por isso a necessidade da captação e da retenção e com o tráfego pago a gente consegue fazer isso a gente consegue cumprir ali todas as etapas num custo infinitamente mais barato do que uma contratação de um super influencer de uma contratação de uma campanha de mídia tradicional uma tv uma camisa de time ou placas de estádio não que não seja importante todo ponto de contato é importante é algo até desprezado pela maioria do mercado mas hoje você já vê todo mundo entendendo a estratégia executando e otimizando a estratégia e muitas vezes replicando hoje eu sou procurado por empresas que tem operação no Brasil mas que também operam em outros países querendo levar o que a gente faz aqui para os países de origem é óbvio que no Brasil a gente tem um fenômeno social que não é tão replicável que é a quantidade de tempo que o brasileiro passa na rede social isso não que seja uma característica única mas ela é muito forte aqui no Brasil então isso nos beneficia em relação às campanhas a gente obteu o resultado das campanhas na rede social a gente precisa ir onde a audiência está e aqui no Brasil a audiência está nas redes sociais e algumas coisas a gente consegue replicar outras não mas a principal mudança que eu vejo é esse entendimento do mercado então isso acaba trazendo algumas características como a dificuldade de você obter o resultado porque você estabelece uma estratégia sobre uma campanha ela é muito rapidamente replicada o mercado inteiro consegue perceber aquilo que você está fazendo e replica então você tem que ser ágil a gente está falando de dois anos aqui mas o nosso mercado um mês é uma eternidade um mês muda empresas que nasceram há meses atrás hoje já estão com faturamentos em um tamanho bem representativo então a gente vive o dinamismo colocou uma ideia no ar validou escala já já ela não vai funcionar mais é isso que eu posso garantir para todos aqui Matheus só vou complementar até porque o Bruno já bem disse a volatilidade hoje que nós encontramos na meta ela é muito gigantesca onde você sobe um anúncio seja estático seja vídeo ele dura um mês uma semana duas semanas sobe e às vezes a meta ela simplesmente derruba e eles não dão uma justificativa plausível óbvio que a gente sabe que a gente está trabalhando com o Niche Black a gente tem a ciência de tudo isso mas ainda no Brasil por conta de uma falta de regulação uma série de coisas que nós temos a aperfeiçoar hoje a gente sente essa volatilidade a gente sente essa dificuldade às vezes o anúncio ele nem sobe aí tem que voltar a refazer tomar cuidado com as palavras e isso ainda é muito importante cuidado com palavras como apostas cassino ganhe até passa se você tem uma boa saúde dentro da sua BM que a gente costuma falar se você tem uma boa saúde dentro da BM vai subindo mas tem uma hora que cai aí tem que tomar cuidado também com questão do pagamento tomar cuidado que não pode ser um cartão físico ou tem que ser por cripto boleto pix ou um cartão virtual porque a meta hoje ela tem se eu não me engano mais de 24 mil métodos de verificação de fraude propagandas ilegais pornografia e assim por diante e se você não tomar cuidado com esse tipo de comunicação você vai acabar se dando mal e a meta ela sempre de rastreia ela tem uma ferramenta chamada fingerprint que ela pega todos os seus dados então se você não conseguir mascarar muito bem o teu IP fazer um dinamismo fazer todo o processo de mascaramento enquanto a meta vê uma página white e você está veiculando um nicho black provavelmente a probabilidade do teu anúncio não ser tão efetivo é maior então quanto mais restrições mais cuidado mais cautela mais fidelidade até mesmo com o cliente em mostrar como é que funciona explicar a volatilidade do negócio melhor porque a gente está no mercado brasileiro eu não conheço todos os mercados mas eu conheço o que eu estou é muito imediatista isso é óbvio ele quer que veicula hoje daqui a um mês ele quer que dá lucro ele quer um negócio pingando dinheiro e com custo cada vez menor então quanto melhor a gente conscientizar o nosso cliente dentro do método de funcionamento da meta até mesmo do próprio google melhor então a gente tem aqui eles que são especialistas em meta facebook né otimização de campanhas dentro dessas redes a gente tem o Tassio vai falar um pouco sobre uma forma alternativa né existem outras outros métodos de de se divulgar ali de se fazer anúncios né do nosso mercado como a gente tem muito problema com com o mercado nicho black dentro do facebook né da da meta então eu gostaria que você falasse um pouco né apresentasse o que que é a empresa e como ela pode ajudar dentro do nosso mercado obrigado primeiramente obrigado pedro por esse espaço aqui pra gente pra Adsterra conversar um pouco com vocês meu nome é Tarsio eu sou responsável pelo marketing e pela comunicação da Adsterra no Brasil a Adsterra é uma rede de publicidade global uma fonte alternativa eu até trouxe uma pequena apresentação aqui passar pra vocês porque pelo que a gente vê no nosso estande muitos não conhecem né muitos brasileiros conhecem bem google e meta mas essas fontes de tráfego alternativa fica um pouco desconhecida né tô aqui com o meu companheiro colega também o Micael então se futuramente vocês tiverem alguma dúvida mais técnica na hora das perguntas ele pode ajudar também deixa eu passar aqui então vamos lá o que é Adsterra nós somos uma equipe de multinacional de profissionais e a gente tem esse ecossistema próprio nosso onde a gente hospeda três plataformas digitais ali dentro que faz que ajuda webmasters compradores de mídia e também marcas a ganharem mais através de com o tráfego iGaming né então a gente tem todo esse ecossistema próprio nosso então se tu é um comprador de mídia por exemplo tu consegue ter acesso a a tráfego de custo baixo direcionado focado pra iGaming se tu é afiliado tu consegue através da nossa plataforma ter acesso a ofertas exclusivas e também se tu é um webmaster um publisher um editor tu consegue monetizar o teu site através dos links dos códigos de anúncio enfim colocar lá nos placements alguns fatos nossos a gente tem mais de 28 mil editores diretos hoje na Edsterra e isso gera mais ou menos 32 bilhões veiculam de impressões mensais aí de anúncios 800 milhões são só da América Latina que está crescendo bastante principalmente o Brasil né como eu já falei a gente tem esses verticais focado em iGaming enfim encontros entretenimento aqui o foco maior ainda a gente tem iGaming principalmente de casas de apostas e a gente sabe que esse tema de iGaming é um tema sensível como já foi falado a gente precisa nas redes tradicionais de publicidade tradicionais a gente precisa pulir bastante a mensagem na Edsterra já é um pouquinho diferente não precisa ser fazer pulir tanto e pode ser um pouquinho mais direto na mensagem usada até trouxe alguns exemplos depois para mostrar para vocês de enfim de de não fugiu a a cabeça agora de é de publicidade de criativas de criativas aqui que eu quero mostrar para vocês como é legal que dá para usar tá bom alguns diferenciais como eu falei a gente tem um diferencial de partner care que é um programa nosso onde o anunciante ele tem um gerente de conta dedicado que consegue ele esse gerente ele vai te ajudar não somente enfim com dúvidas técnicas mas desde ajuda de dicas em criativos até quais são as melhores localizações que estão gerando tráfego e como pode otimizar cada vez mais para para conseguir enfim obter mais lucros né deixa eu passar aqui para o próximo então falando em formato dos formatos que a gente oferece para iGaming principalmente a gente tem os pop-unders tá principalmente para quem está iniciando a gente indica começar com pop-under ele tem um tráfego massivo muito e vocês conseguem economizar até um custo baixo com ele certo para quem não sabe ainda que sou pop-under geralmente são anúncios que abrem numa tela ao lado ou então abre atrás e não estraga tanto a navegação do usuário no site e mesmo assim ele ainda vai ver os anúncios aqui está um exemplo de anúncio que dá para fazer com pop-under a gente recomenda sempre usar bastante interatividade e gamificação neles então isso vai atrair bastante isso faz aumentar muito as taxas de CPA de conversão aí e também uma coisa que a gente recomenda muito quando fazer esses criativos é sempre dar um vocês oferecem por exemplo vai fazer uma roda dessa não oferecer uma roda deu azar e não ganhou alguma coisa sempre oferecer um bom bônus que ele vai ganhar ou um bônus ou então uma quantidade de dinheiro ali que ele vai poder usar no seu na sua operadora já imediatamente e isso aumenta demais as conversões esse é um pequeno exemplo outro exemplo aqui que a gente tem de pop-under que é uma pré landing page vamos dizer assim simples mas que também funciona muitas vezes ela não precisa ter um monte de elementos pode ser básica mas quando tu inclui essa jogabilidade principalmente para esse público que está procurando apostas e está nesse meio isso aumenta muito o CTR e o CPA nas suas metas outro formato de anúncio também que funciona muito bem que é um diferencial que a gente tem na Adsterra é o Social Bar esse é um formato de anúncio exclusivo nosso ele tem gera mais de 2 bilhões de visualizações semanais ele tem um grande índice de CTR entre 10% e 30% e com ele também tu consegue fazer muita gamificação jogabilidade então aqui depois eu tenho um exemplo ali também mas são aquelas barras sociais que muitas vezes aparecem nos sites dos nossos editores ou aqui do lado ou então como o WeedGast isso também aumenta bastante o CTR que a gente tem um exemplo de um desses social bar com vídeo por exemplo também é outra coisa que a gente indica de colocar um depoimento ou um vídeo ou uma parte do jogo do que ele vai ver que ele vai receber e isso comprovadamente também já aumenta bastante a taxa de clique ou seja o que a gente indica é fazer uma jogabilidade nos anúncios e isso aumenta muito mais o direcionamento do usuário do lead ali no caso ou a conversão do lead claro que todo todo esse processo isso aqui também é um outro exemplo que a gente tem isso aqui foi para uma rede de e-commerce mas o pessoal do nicho de iGaming também usa bastante essa promoção enfim dessa maneira claro que somente os criativos não se fosse só fazer criativo legal e converter beleza mas a gente também precisa de algumas otimizações e também na Adsterra a gente consegue oferecer isso por exemplo a gente tem a otimização de CPA Go que basicamente tu define ali um valor e que tu quer pagar máximo por e-CPA ou então baseado em conversão ou e-CPA enfim tu consegue definir essa regra lá dentro da própria plataforma lances de smart CPM que é praticamente um lance ele vai ser lances automatizados então tu define um lance máximo que tu gostaria de dar e dentro dessa competição desse leilão ele vai sempre dar o lance mínimo preciso para ganhar do teu concorrente então teu concorrente deu um lance de 3 dólares ele vai dar um lance de 3 dólares e 1 centavo e se ele ganhar esse leilão ele vai conseguir todo o tráfego mesmo que tu setou o lance máximo a 3 dólares e 50 por exemplo então por 3 e 1 centavo ele vai receber todo esse tráfego e também outra ferramenta que a gente tem que é o custom bid que é o lance personalizado que é basicamente tu começou a tua estratégia com smart de CPM começou a ver que tem alguma região ou tem algum algum targeting que está vindo está direcionando mais tráfego tu pode ir lá automaticamente e setar esse budget mais para esse direcionamento do que do outro tudo dentro do teu budget claro dentro do teu orçamento mas eu quero então dar um lance maior para vindo do Brasil e tu consegue fazer fazer isso dentro daquele direcionamento então basicamente isso aí que a Adsterra fornece é uma fonte de tráfego como a gente falou alternativa uma das principais vantagens são os nossos formatos de anúncios interativos que a gente consegue como o social bar e o pop banner também trabalhamos com com banners e vídeos como geralmente o pessoal faz no mainstream e essa questão de não precisar pulir tanto a mensagem do nosso por fazer parte do nosso ecossistema fica um pouquinho mais fácil de divulgação e outra vantagem também da Adsterra como falei é o nosso programa Partner Care vocês conseguem um account manager exclusivo que vai te ajudar com todas essas programação de campanha o setup dela desde de quais os melhores lances ou então quais melhores localizações para gerar mais tráfego e claro ter mais profits e eu convido você quem quiser saber mais depois também pode passar lá no stand 27 que a gente consegue conversar melhor explicar mais legal é muito interessante a gente ver esse tipo de oportunidade diferente porque a gente como um mercado não regulado um mercado que hoje é um mercado não tão cinza não é mais tão cinza a gente como teve a retirada da proibição falta somente a regulamentação que vai dizer as normas de como tudo vai funcionar mas enquanto a gente não tem isso a gente está ali nesse meio do caminho e aí eu gostaria de pedir para os especialistas nossos aqui de meta mesmo como eles fazem para trabalhar nesse meio do caminho como estratégias por exemplo de contingência ou de contas de contas diferentes de facebook essas coisas assim poderiam falar um pouco para a gente sobre esse tipo de estratégia porque tem muita gente que está aqui que pode ser da casa de aposta que é um operador mas também a gente tem afiliados que são infoprodutores que estão de um outro lado também do mercado então gostaria que vocês falassem um pouco sobre estratégias mesmo de manter campanha de como trabalhar um pouco nessa questão dos anúncios eu vou falar um pouco a minha realidade hoje eu não tenho nem metade da dificuldade que eu tinha há um ano atrás há seis meses atrás eu acho que o facebook deve ter mudado alguma coisa lá no algoritmo dele está mais tranquilo para rodar a campanha mas assim obviamente as contas caem perfil cai e existem alguns cuidados o que eu mais recomendo é que você tenha bastante bm's bastante perfis bastante contas que é o que vai fazer você nunca parar de anunciar e não só a quantidade qualidade talvez não seria a melhor resposta que todo mundo esperava mas não tem muito segredo não consigo rodar a campanha que fala aposta que fala dinheiro que fala cassino que fala que mostra um pouco mais sensual e isso hoje não é mais uma dificuldade eu acho que a gente já está num degrauzinho acima da de rodar a campanha o desafio hoje são os outros dois pilares que é ativar o cliente que você capta e reter depois desse cliente o Bruno falou bem contar o ouro aqui a gente não pode sair contando o ouro mas é basicamente isso uma contingência bem feita uma alta quantidade de IBM até mesmo porque se cair uma você já tem outra de reposição com saúde suficiente para você já estar em ponto de bala para que elas estejam operando com máxima eficiência tomar os devidos eu falo por mim tomar os devidos cuidados com as formas de palavras até a BM ter uma saúde confiável ele falou bem há dois anos atrás como ele começou era uma dificuldade totalmente diferente e eu comecei mais ou menos há um ano atrás então eu já senti uma facilidade maior mesmo assim a gente ainda enfrenta algumas barreiras então dito isso a gente consegue hoje dentro da BB Market também rodar com palavras cassino apostas mas para rodar bem eu acredito e trago isso como premissa para mim primeiro tem uma a BM com saúde a contingência formas de blindagem isso aí já é coisas de ferramentas internas que nós trabalhamos sair falando também é entregar ouro mas o Bruno já citou bem então e o que vocês acham que aconteceu para mudar um pouco essa visão será que o Facebook reconheceu que ele estava deixando muito dinheiro na mesa e ele está querendo trazer mesmo esse mercado um mercado gigantesco para dentro dele ou eles estão meio que desligados e não estão conseguindo combater igual eles combatiam antigamente bem a pergunta já traz a própria resposta isso é claro o Facebook não é idiota ele óbvio que ele vai dar um banho alguma coisa muito mais explícita mas ele também não é besta ao suficiente de deixar dinheiro entrar para dentro de casa porque hoje nós vemos campanhas de grandes operadores rodando 5, 10, 15, 20 mil reais diário isso eu estou falando dentro do Brasil dentro do Brasil até mais dinheiro do que isso então ele faz vista grossa para alguns e para outros ele vai deixando passar porque quer gostar ou não o Facebook ele precisa de dinheiro e não é só nicho white que coloca dinheiro casas de apostas hoje dado o boom dada a inflação de casas que nós temos aqui desde pequenos médios e grandes operadores o Facebook ele precisa ele entende que de certa forma ele pode deixar passar e outra coisa também que acontece é porque a meta a forma de verificação da meta é de um computador então nem sempre o computador por mais inteligente que ele seja ele consegue barrar tudo existem algumas formas de blindagem então acredito que seja parte disso seja isso é o que eu falei não tenho dificuldade hoje pegar o mês de maio na média investi 300 mil dias a gente gerou 400 mil cadastros em torno de uns 80 mil FTDs não conseguiria esse volume se tivesse com essa dificuldade ainda eu acho que hoje vou até responder uma pergunta aqui que a Fernanda levantou qual que é como a gente sabe que a campanha está no caminho certo então é olhar para outros indicadores não só ah, consegui colocar a campanha no ar beleza mas com qual objetivo qual estratégia quantos FTDs você precisa para ter por exemplo um milhão em depósito quantas vezes o seu usuário deposita no seu site no mês eu acho que isso aí são algumas questões que a gente tem que se preocupar mais hoje na minha pelo menos nas minhas campanhas aqui uma média de 7 mil a 8 mil FTDs te dá um milhão em faturamento aí cada casa vai ter sua rentabilidade ali e aí você começa a olhar não o custo do cadastro mas o custo do FTD e para você ter um FTD você tem que ter uma ativação então qual a estratégia de campanha que você está usando para cumprir essa jornada acho que é mais olhar estrategicamente esses detalhes esses números para saber se o dinheiro que você está colocando ele vai voltar ou não é um jogo estatístico número é frio e aí a gente entendendo todos esses passos a gente vai saber onde consegue melhorar cada etapa do funil que você melhorar o resultado final vai ser melhor acho que vale também complementar o que a casa também oferece de interessante por exemplo hoje o que mais movimenta é cassino na maioria das casas de apostas esportivas o que o seu cassino oferece também se o seu cassino for limitado o seu número de FTDs de cadastros cadastros até entra mas o seu FTD ele diminui porque cada vez mais o usuário ele quer novos jogos ele quer novas novas formas dele ganhar dinheiro porque você começa a ganhar em um daqui a pouco o usuário ele perde de um ele quer migrar para um outro para tentar a sorte em outro vai muito do comportamento psicológico do usuário eu acredito muito nisso às vezes o cara perde no aviator da vida daqui a pouco ele quer pular para o spaceman aí ele perde no spaceman e começa a ganhar no balum aí ele começa a ganhar ganhar, ganhar no balum e ele acredita que é o balum então o fator psicológico é muito importante dado também que o que a casa oferece é essencial para você ter uma determinada quantidade de FTDs é engraçado isso que às vezes eu já fiz a união com o operador que fala assim não, mas eu não quero dar bônus nenhum a PixBet não oferece bônus nenhum e cresceu do jeito que está a F12 cresceu e não oferece nada eu falei beleza então você quer isso então me dá um método de pagamento primeiro que todo mundo o Galvão Bueno o Falcão o Luva de Pedreiro que aí a gente está falando a mesma condição aí a pessoa fala ah, mas aí não dá eu falei então também não dá não dá para porque que o Matheus falou aqui acho que faz muito sentido porque que o jogador vai usar a sua casa se você não oferece nada muitas vezes uma plataforma ruim e assim uma plataforma ruim é um pouco complexo vai uma plataforma que deixa a desejar em alguns pontos hoje a gente compara qualquer plataforma nacional ou até internacional com uma com uma Bet365 com uma Betano é difícil plataforma por plataforma a gente concorrer então a gente tem que buscar estratégias alternativas e dificilmente você vai conseguir isso sem ter um bônus ou algo ali muito, muito inovador muito diferente não vejo outro caminho o que eu sempre falo quando eu tenho que falar sobre o marketing sobre como as casas de apostas conseguem trazer jogador você tem que dar para o cara um motivo qual que é o motivo todo mundo todo mundo já tem cadastro por exemplo na 365 todo mundo eu fui o primeiro afiliado a 365 no Brasil então hoje quem que quer divulgar a 365 ninguém aí o Pedrão ainda tem aí beleza não vamos fazer isso vamos partir para afiliado ah mas afiliado é caro aí você vai oferecer um acordo de CPA ruim o revenue share ruim e ainda chega na plataforma lá a plataforma não reflete os números que realmente o afiliado traz porque eu também acabo atuando como afiliado em alguns projetos não tem milagre sim mas assim o que eu estou falando é assim o motivo você tem que dar um motivo para o cara por que que ele vai sair da Best 365 por que que ele você vai convencer ele de que cara você já tem sua conta ali mas eu estou te apresentando uma outra alternativa então o que que a gente consegue fazer para convencer esse cara a sair do que ele já tem para ir para um outro lado eu você vai falar para mim desculpa eu tinha levantado um estudo há um tempo atrás cerca de 60% dos usuários 50 a 60% dos usuários tem uma casa de apostas fixas seja 35 uma Betano da Vida uma aposta ganha mas tem uma uma casa fixa o que eu tenho visto cada vez mais dentro das formas de otimização dentro desses sites de apostas esportivas é ser cada vez mais agressivo com relação ao seu concorrente não estou falando que isso vai se perdurar para tudo sempre isso deve funcionar para sempre mas se você não oferece uma agressividade que seja de fato rentável ao teu usuário isso não vai dar certo seja para um afiliado o afiliado ele vai receber um score tem casa padrão que oferece 30 reais de CPA para um afiliado aí daqui a pouco você vê uma outra oferecida em 60 outra 80 daqui a pouco vai virar uma guerra de CPA ou uma guerra de CPL uma guerra de CPC que seja o indicador que nós vamos trabalhar mas no final de tudo o que eu acho e aí é achismo mesmo não tem como eu dar um dado preciso o que vai determinar é a usabilidade e a capacidade de oferecer novas formas de otimização de conforto ao usuário por exemplo antigamente a moda era aposta esportiva se apostava num time de futebol seja escanteio seja vitória seja uma dupla uma tripla a partida de futebol ela dura 90 minutos 90 minutos a partida de futebol o cara não vai ficar 90 minutos acompanhando o campinho indo para um lado e para o outro que é escanteio que toma o cartão amarelo a não ser que ele seja um louco viciado isso acontece mas hoje você vê no cassino o cara em 10 segundos ele consegue fazer 100, 200, 1.000, 2.000, 10.000 seja lá o investimento que ele vai colocar no cassino então quanto mais possibilidades quanto mais formas de otimizar a tua plataforma de velocidade capacidade de cassino capacidade de novos jogos novas formas de interagir com o teu usuário final melhor e da parte do afiliado quanto melhor for a forma de você oferecer a ele uma vantagem lembrando que não pensando no aspecto de guerras de comissionamento mas quanto melhor você oferecer para o teu cliente ali para o teu afiliado uma boa remuneração dado que a tua plataforma tem uma boa capacidade de usabilidade melhor porque o cara vai acabar cativando o consumidor final de novo da casa você pode trazer o afiliado você pode mas o que conta além do afiliado é o que o afiliado vai trazer para a casa de apostas então é uma cadeia hoje a gente chama de marketing multinível você quer atingir estrutura tua base traz quem quer trabalhar para você para que esses que queiram trabalhar para você traga o teu usuário final que entra aqui que entra aqui que ganha aqui que reparte e começa uma base de ganhos novamente só que pela quantidade de casas que a gente tem no Brasil fica difícil você se diferenciar mesmo com essas ações então você dá um bônus por melhor que seja uma semana vai ter alguém dando igual mesmo sem saber se aquilo está dando resultado ou não simplesmente porque viu e acha que funciona então eu vejo um caminho interessante e algumas estratégias pensadas um pouco mais complexas um pouco mais fora da caixa citar uma por exemplo que a gente utiliza bastante você coloca uma cotação maior num jogo específico e utiliza um super afiliado seu para poder promover aquela aquele jogo aquela cotação ele já tem audiência dele você dá um motivo que é o que o Pedro falou para aquele usuário entrar na casa ele se cadastrou primeiro passo ele ativou segundo passo aí você já cumpriu 60 e poucos por cento aí da jornada depois você trabalha a retenção dele e como você está falando a gente tem a possibilidade do tráfego direto e temos o afiliado o que você vê de diferença aí em questão mesmo de valor do jogador de acompanhamento disso tudo nessa diferença de tráfego direto e por meio do afiliado tráfego direto é uma relação mais controlada da casa ela controla os dois pilares ali de ativação e retenção e aquisição tem um custo mais baixo porém é uma qualificação menor você vai precisar de um volume muito grande para poder te dar um resultado interessante já via afiliado via um influencer que também não pode ser qualquer tipo de influencer aí você vai acabar associando a sua marca à marca do influencer não gosto nem de falar influencer eu acho que o que funciona melhor mesmo é alguém do mercado de aposta esportiva ou de cassino porque quando você usa a audiência de um influencer de outro mercado simplesmente porque ele tem audiência a audiência dele não foi construída para aquele fim então você traz uma galera que não entende nem o que é o jogo o que é a aposta e hoje em alguns momentos a gente sofre por irresponsabilidade de algumas estratégias que foram aplicadas no mercado e isso acaba não funcionando então quando você tem uma pessoa que constrói uma audiência que já tem aquele ativo e você associa a sua marca numa parceria boa para os dois lados duradoura porque a retenção é muito importante aí funciona aí você vai trazer um jogador com um custo um pouco mais caro de aquisição só que isso no final das contas não muda nada o que vai contar é o dinheiro que esse jogador vai trazer a quantidade que ele vai depositar e o quanto tempo ele vai ficar se a pessoa que ele segue que é a pessoa que orienta ele no mercado continuar utilizando a sua plataforma a tendência é que ele continue pelo mesmo período eu acho que vale só complementar bendito na parte do tráfego uma coisa que dá para fazer também com afiliado só vou fugir um pouquinho do tema é trabalhar bem o orgânico porque normalmente o afiliado ele não entende tanto de contingência a gente tem os especialistas que fazem isso para os afiliados o custo ele é pouco maior porque é um nicho mais qualificado ele precisa ser mais assertivo isso não significa necessariamente que vai vir 100% de nicho qualificado já procurando para ser um afiliado mas você tem um nível de assertividade maior então o cara que quer ser um sub-afiliado vamos supor assim você tem um super afiliado um sub-afiliado vamos nomear assim mesmo não sendo o termo esse cara ele começa a trabalhar até se tornar um super afiliado também estou fazendo já até propaganda das super afiliados aqui mas a ideia é você entendendo que o custo ele é um pouco mais elevado para um afiliado você também entende que o teu nicho ele é mais qualificado dando a forma de qualificação maior a tua probabilidade de retenção e o próximo passo fidelização desculpa aquisição e depois retenção depois fidelização desse cara aqui adquirir é fácil cadastrou entrou ponto agora o próximo passo é como que eu vou reter esse tipo de gente aqui dentro de casa legal retive agora como é que eu vou fidelizar ele porque que ele vai ficar na 365 e aqui ao mesmo tempo eu tenho que fazer alguma forma e esse cara se fidelizar dentro do meu site é aqui que eu quero que você fica deixa 365 deixa Betano deixa Aposta Ganha deixa o fulano de tal fica aqui o que você vai oferecer para esse cara e é aqui que a gente precisa trabalhar bem depois que a gente cumprir esses dois passos acredito que seja isso o que o Bruno está falando aí questão do influencer quando você tem um cara igual o nosso amigo Pedro Feitosa para trabalhar a imagem dele na sua marca é que eu sou suspeito você que está falando eu utilizaria ele eu utilizo ele quando você tem o Pedro Feitosa que está ali para trabalhar a sua marca o trabalho fica vou dizer mais fácil porque eu preciso também me promover mas funciona melhor funciona melhor também também a imagem por trás ali também é uma coisa que passa uma confiabilidade que traz um jogador melhor você tem essa diferença entre o tráfego que vai diretamente para a casa de aposta e o afiliado você tem diferentes tipos de afiliado também tem alguns que realmente passam essa confiabilidade que traz um jogador muito melhor é porque a gente sofre um pouco por irresponsabilidade novamente aqui de algumas pessoas do mercado que prometem uma realidade que não existe o jogador acredita entra se frustra e vai embora então assim a experiência dele foi ruim ele não gerou o resultado que ele poderia gerar e ele ainda sai falando mal do mercado então eu acho que isso é algo que a gente tem que combater o mercado ele é muito grande ele tem um potencial de ganho sim mas não é uma fonte de riqueza da noite para o dia como a gente vê algumas personalidades aí vendendo até gera um resultado rápido num curto intervalo de tempo mas é um meteoro passa e daqui a pouco ninguém mais vê e eu busco outro tipo de experiência a gente trabalha junto com o Pedro ele tem esse perfil é o perfil que eu tenho também de você agir ali dentro de uma linha que você não vai queimar audiência a troco de um resultado grande num curto intervalo de tempo a gente começou eu entrei no mercado junto com pelo Pedro ele já era do mercado mas eu entrei por ele há dois anos e meio atrás e desde então a gente mantém uma regularidade sempre crescendo e sem se queimar então é uma imagem que vale muito quando a marca se associa a uma imagem assim ela tem um ganho instantâneo isso é uma coisa que é muito usada também na questão dos embaixadores quando a marca tem um embaixador que passa essa confiabilidade isso acaba muitas vezes facilitando o trabalho ali na aquisição desses jogadores e na qualidade também porque quando quando você traz um jogador e esse jogador ele está experimentando uma casa nova quando você traz ele usando a imagem de alguém que está traz essa confiança ele já vai ali colocar mais dinheiro já vai ter uma ação maior dentro do seu site você usou uma palavra que ela é muito importante no nosso mercado que é confiança a gente lida com dinheiro em algumas vezes num volume grande quando você associa a marca a uma personalidade dessa que tem já toda uma história com a audiência com o público brasileiro em curta caminho reduz ela é cara mas ela reduz as outras etapas da jornada agora a gente também vive outro problema que essa mesma personalidade hoje às vezes fica um período com uma casa daqui a um tempo troca de casa e aí a palavra dela começa a perder efeito então hoje é difícil a gente encontrar alguém que não tenha circulado por outra casa e que ainda gere o impacto que você precisa mas é inegável que para as campanhas um rosto conhecido ajuda todo o processo eu acho que vale complementar o que o Bruno disse e também explicar um processo ao escolher um influenciador é muito importante você entender qual que é o objetivo que ele vai ter para a tua marca se ele vai gerar branding se você quer ir para branding ou se ele quer para conversão porque números nós vemos isso diariamente no Instagram pessoas hoje com 100 mil 1 milhão 10 milhões 20 milhões de seguidores e isso não significa necessariamente que isso vai trazer uma grande conversão para o mercado que você trabalha isso não significa então dado isso é sempre muito bom você escolher um bom influenciador e para que que você quer ele seja que for para representar uma marca no sentido de awareness branding reconhecimento credibilidade confiança óbvio que alguns desses fatores pode levar a conversão geralmente leva mas não tão com efetivo por exemplo eu vou dar um exemplo claro o Pedro ou o Pedro também que faz esse tipo de trabalho então se você quer trabalhar um cara para conversão normalmente nós indicamos um cara que já esteja mais familiarizado com o trabalho com o nicho de apostas esteja já aperturado para aquele lado saiba como se desenvolver já entenda pouco do mercado porque se você pega uma grande estrela que é despreparada para isso não que ela necessariamente tenha que trabalhar em alguma casa antes mas se ele não for preparado não souber não tiver boa vontade tua rede de captação ela foi embora e branding por branding também é furada você só está lá colocando a tua marca está expondo e daqui a pouco morre porque um story de 10 a 15 segundos 30 segundos um minuto dura 24 horas e 24 horas se você for ver dentro de um ano de 365 dias é o tamanho de um mineral então isso é muito importante também e o que vale aqui já para o lado da conversão é você entender o que esse cara pode representar para a tua marca para ele trazer gente para vocês seja sobre um afiliado seja um cara que já esteja acostumado e também se esse cara já não rodou em 35 casas de apostas durante uma vez uma vez a cada semana que a gente vê eu recebo assim parece um restaurante por dia todo dia eu recebo um cardápio de influenciadores aí você vai ver o cara está na Brasino o cara está na Aposta Ganha o cara está na Pixbet o cara está no sei o que não sei o que qual que é a credibilidade que ele vai trazer para a tua marca qual que é a fidelização que ele vai trazer para você e como ele vai fidelizar o teu cliente então isso é muito importante vou parar de falar acho que está dando tempo aí já né perdeu perdeu está desligado vamos continuar falando agora agora eu tenho que falar né vocês estão falando tanto aí de influencer de mundo artístico e eu estou com o meu escritório aqui que é a Mind que é a maior agência da América Latina de marketing de influência né e a gente estava conversando sobre isso então eu queria trazer o outro lado para vocês para vocês entenderem porque assim até então no nosso mundo artístico assim não existia a possibilidade de trabalho com os bets né isso é muito novo e os orçamentos eles começaram a pipocar principalmente para a gente que não é necessariamente do meio de apostas como você falou sabiamente só que muitos por que que eu acho que acontece essa pipocação que você falou essa mudança porque a maioria dos orçamentos que chegam eles querem conversão e até a agência mesmo ela também dá um toque para o cliente sobre o objetivo dele quando ele quer contratar né porque a gente quer que todos os lados sejam satisfeitos que talvez nesse primeiro momento lógico né que as casas de apostas que podem e tem esse investimento investirem mais em credibilidade porque além de ser um mercado novo né para quem não aposta é geralmente as notícias que saem não são notícias muito boas né igual esses escândalos que tiveram então isso faz com que vários orçamentos cheguem no escritório e vários influencers e vários artistas que nunca fizeram mesmo tendo um bom cachê eles se recusem porque eles ficam com medo né o que vai ser amanhã hoje eu estou aqui postando sobre essa casa de aposta amanhã ela não paga ninguém como que vai ser isso entendeu e aí o que que acontece era até a minha dúvida para vocês assim que assim que eu sei que o objetivo principal obviamente para o funcionamento do negócio é a conversão só que até que ponto a casa de aposta ou quem está afim de contratar um artista seja ele um jogador ou seja ele um influencer ou uma atriz ou um ator ou um narrador etc está disposto a desenvolver artisticamente esse lado de apostador porque como você disse às vezes a pessoa que tem credibilidade que fala para um público diferente ela não tem esse hábito né assim no meio artístico são poucas as pessoas que tem que tinham esse hábito antes do bom dos betes então vocês acham que esse é um investimento válido vocês acham que as casas de apostas elas estão afim de fazer isso ou vocês acham que é só conversão e tipo assim converteu bora passa para outro porque você já não me interessa mais a sua base já me deu o que eu tinha que dar que a gente tem essa impressão também tá Fernanda a questão é a seguinte primeiro sim 100% válido contratar influencer mas da maneira correta o influencer não vai ser o fim não vai ser a conversão ele vai ser o meio a audiência dele ela é relevante para você entender que é uma pessoa conhecida não que você vai trazer daquela audiência o resultado que você quer você utiliza a sua imagem a sua credibilidade junto a um público que não se resume só aos seguidores que a pessoa tem você é mais conhecido por muito mais gente do que te segue certo obviamente se eu utilizar somente a sua audiência que mesmo organicamente não vai entregar nem 10% do que você faz daí a gente já entende um pouco do não resultado se eu utilizar a sua imagem com o veículo de comunicação que a gente tem nas mãos que são as campanhas de tráfego aí funciona então tem como vocês se transformarem pegarem uma pessoa que tem credibilidade que não necessariamente tem conversão e transformá-la numa pessoa que vai converter isso é possível 100% eu faço isso todos os dias eu já peguei influencer com já fiz campanha com Ronaldinho Gaúcho com Mike Tyson com assim seguidores em quantidade que você vai falar não ele vai subir um story e vai mudar o rumo da empresa e não vai porque a audiência dele não está preparada para aquilo não teve um storytelling não teve uma continuação não teve um começo meio e fim ela simplesmente posta lá durou o tempo que tinha que durar e acabou a internet ela é muito efêmera a partir do momento que você utiliza aquilo dentro de uma estratégia pensada e utiliza aquela imagem com o objetivo que você precisa aí funciona então é algo que é até interessante você colocar em pauta nas suas reuniões para a sua empresa então queria complementar o perdão queria só complementar o que ele falou e te respondendo antes de acontecer tudo isso faz uma entrevista normalmente as casas de apostas a gente vai vou me colocar como às vezes a gente vai no impulso achando que o cara vai converter faz uma entrevista entende a intenção do cara vê se ele está disposto a crescer com você a Mind8 né Mind8 você beleza maravilha Mind8 tem uma série de influenciadores de grandes nomes lá chegou uma casa de apostas interessada no influenciador sei lá Joãozinho da Silva sim Joãozinho da Silva recebeu uma proposta de uma casa de apostas maravilha Joãozinho você está disposto a fazer uma casa de apostas sim mas o cliente ele quer entrega ABC ele quer que você entregue X stories ele quer que você entregue X feed ele quer que você seja o rosto da empresa ele quer que você seja a imagem do tráfego pago para conversão você está disposto a fazer tudo isso ah não sei entender de fato uma entrevista quando você vai para uma entrevista de emprego o cara pergunta tudo que faz sentido para a empresa não pode ser simplesmente uma relação de beleza você está disposto a trabalhar vou trabalhar no meio das apostas é entender se o cara está disposto a trabalhar com isso também porque quer gostar ou não exige tempo exige transpiração exige suor exige vontade não é apenas um story de 15 segundos de 30 segundos de um minuto que seja quanto que a meta vai prolongar isso não é somente isso é entender se esse cara está disposto a representar uma grande marca porque hoje o cara pode estar no meio de uma operação aqui embaixo chegou a acontecer algum anúncio e às vezes de forma assim um estalo de dedo lógico dado um bom trabalho de um tráfego pago marca assim por diante mas um estalo de dedo o cara daqui a pouco está com um faturamento milionário e se esse cara estiver junto esse cara ganha esse cara ganha hoje a gente fala muito de alguns índices de recebimento mas se o cara não tiver ou a mulher não tiver comprometimento em entregar explicar para o usuário final aquilo que de fato representa marcas formas ganhos e benefícios usabilidade acessibilidade todo o aparato que uma casa tem vira uma comunicação fraca e comunicação por comunicação é fraco vamos agora abrir esse é um assunto que a gente pode ficar falando aqui horas horas e horas é maravilhoso mas a gente está chegando no final do nosso painel a gente abriu para a pergunta alguém tem alguma pergunta para os nossos palestrantes bom dia boa tarde a todo mundo máximo respeito aos senhores da mesa eu sou Sebastião sou CEO do Profissão Aposta uma das especialidades da gente dentro do Profissão Aposta é a gestão de esportes completa e minuciosa e eu queria saber o impacto o que interfere em uma boa gestão de esportes em uma casa juntamente com o que vocês fazem diariamente eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre isso prazer Sebastião cara influencia a partir do momento que você usa estrategicamente você ter hoje uma posicionamento de ódio maior no mercado ela é interessante em qual nível para poder ser atrativo para aquilo se tornar um motivo para o usuário ir para a sua marca e aí novamente eu vejo como a principal duas principais ferramentas você pode fazer uma campanha direcionada num dia específico para um jogo específico de preferência o jogo principal no Brasil geralmente Flamengo atrai muita atenção e utilizar um influencer um tipster igual a gente citou mais cedo com o Pedro onde você pega uma audiência que já tem o costume ali de apostar entende o valor que aquela odd maior vai ter e que a casa também esteja preparada que num primeiro momento ela pode perder através daquela ação um pouco mais arriscada mas ela entra como um custo de aquisição que depois ela acaba se pagando mas eu vejo como positivo sim bom boa sua pergunta já conheço o Sebastião como chamam ele de panga amigão aí já de alguns séculos como o Bruno disse isso é muito importante com relação a mais de boa gestão de spotsbook usando um influenciador até o próprio time se você é patrocinador do próprio time você pode perder bendito eu não quero ficar parafraseando o cara aqui mas normalmente você começa a fidelizar o teu cliente dentro dessa boa gestão ele entende que você possui odds mais interessantes para o mercado aí é o cara que indica para o teu amigo e assim toda casa fala que tem as melhores odds do mercado mais do que falar que vocês têm as melhores odds é de fato fazer a gestão de uma odd melhor estudar o mercado estudar estudar mesmo se a fulana bet está oferecendo uma odd 2,80 e a fulana bet está usando 2,83 vê de fato se a tua é mais alta porque isso cai em propaganda enganosa e aí todo mundo já sabe que todo mundo fala a mesma coisa então uma gestão de spotsbook ela é importante desde que você também saia utilizar não saia distribuindo a rodo use campanhas específicas jogos chaves jogos que façam sentido por exemplo vai ter seleção brasileira vamos brincar no jogo da seleção brasileira vamos subir a odd vai ter Flamengo e Corinthians na final da Copa do Brasil espero que meu Corinthians esteja lá mas vai estar lá maravilha vamos mexer nisso vamos mexer nisso agora vai jogar no 15 de Piracicaba contra o 13 da Paraíba todo respeito aos paraibans cara não vai funcionar uma super odds você tem que ter um jogo de atratividade usa o influenciador usa o time usa todas as armas que você possa mas de forma estratégica porque subir odds isso é muito fácil mais alguma pergunta? o que? Jonathan de Goiânia já estou famoso aqui já estou nesse painel sempre perguntando porque é natural de quem está assistindo as palestras entenda tenha perguntas é apoiado tenho perguntado mais cedo e vou repetir aqui novamente eu sou afiliado estou aqui com os meus parceiros aqui a gente tem tido bastante sucesso no orgânico no braçal o negócio está dando certo mas você melhor do que ninguém sabe que isso tem limites a gente consegue até certo ponto de crescimento no braçal e a gente tem tido dificuldade em fazer a coisa do tráfego pago e tal o Ronald já falou olha o bom gestor não existe ele está trabalhando para alguém ou ele está trabalhando para ele mesmo e tudo mas me aponta alguma coisa que eu possa melhorar na minha operação em relação a sua visão sobre o tráfego pago para o afiliado e depois a gente pode conversar também se tiver possibilidade a respeito disso com a sua operação obrigado eu costumo falar que se você é bom no orgânico você vai dar certo com o tráfego pago porque é igual uma piada ruim se for ruim pouca gente vai rir se você colocar tráfego pago muito mais gente vai continuar sem rir no seu caso é o contrário então você só precisa colocar mais pessoas dentro desse funil que já funciona eu não sei exatamente qual a dificuldade que você está tendo mas o Pedrão falou em relação ao motivo de a gente levar um jogador para outra casa isso vale para qualquer campanha que a gente vai fazer de qualquer empresa qual o motivo que você está trazendo aquela audiência para o seu funil para você ela vai te seguir por que o que você oferece para ela se você conseguir responder isso e fazer a pessoa entender que aquilo tem valor aí acho que vai ter sucesso eu acho que vai um pouquinho mais além do que o Bruno disse tenta entender também onde está a maior concentração do seu público elenca cinco principais cidades ou cinco principais estados vê onde está a maior concentração de gente que está vendo os seus anúncios onde está performando melhor intensifica com aquele tipo de comunicação ponto no tráfego pago no orgânico o que seja onde está mais fraco procure entender se essa comunicação ela é efetiva eu sou jornalista então eu trabalho bastante na área de comunicação já trabalhei agora não consigo mais eu estou 100% focado no marketing tenta entender se a comunicação que você está fazendo ela é adequada para determinado tipo de região por exemplo em São Paulo usa-se algumas gírias como sei lá mano parça alguma coisa e aí você vai às vezes para Goiás não sei se é o caso estou só chutando para você entender o caso não se usa tanto essas gírias mas se usa outros tipos de gírias você adequar a sua comunicação isso talvez melhore a assertividade do seu público além de tudo isso é entender se determinado tipo de criativo determinado tipo de comunicação que você está fazendo ela é assertiva na onde também você quer atingir ah meu foco é Brasil inteiro então começa a ver onde o seu público está mais concentrado é São Paulo é Rio é Goiânia é Paraíba é Amazonas Acre legal definiu dá uma intensificada ali para você atrair o maior tipo de pessoas possíveis e o que está fraco começa a entender como você pode reformular tudo isso uma coisa que é legal de dizer é algumas receitas antigas elas dão certo mas para que elas dêem certo você também precisa dar uma vitalidade reformular a forma de comunicação eu acredito que seja parte da solução seja isso tem mais alguma pergunta? mais alguém? então só para finalizar eu queria falar um pouco daquilo que a Fernanda estava perguntando eu queria fazer uma observação que antigamente trabalhava-se muito a audiência de expertos já de aposta por exemplo o afiliado era aquele que fala sobre aposta eu ensino sobre aposta desde muitos anos atrás só que quando a gente vai observar o tamanho da audiência o porquê que surgiu esse movimento de influencers de outros ramos que não sejam dentro do próprio mercado porque a audiência de pessoas que acompanham a aposta o influenciador de aposta é desse tamanho quando você abre para os outros tipos de influenciadores para os outros mercados você vê que é um mundo muito maior então por isso que a gente vê essa migração das casas de apostas não ficarem só dentro dos influenciadores do nosso nicho abriram para influenciadores de todos os nichos porque a audiência ali é muito maior e isso também foi uma uma coisa que fez esse crescimento gigante das apostas no Brasil se abriu a audiência uma coisa se fazer um anúncio você vai fazer um anúncio ali restrito para determinado público ou você vai fazer um anúncio aberto para todos os públicos quantas pessoas mais você vai conseguir atingir com esse movimento mas é isso chegamos ao final do nosso painel agradecer a todo mundo que acompanhou o que a gente tem para falar e é isso o que você tem agora Fernando Micael quer se despedir e todos os mercados todos os mercados todos os mercados trabalham por nossos pesquisadores e e estamos fazendo como um dia e e e e e e e sua opinião sobre o mercado brasileiro, eles são bem, eles são bons e eu totalmente concluí com isso. Então, muito obrigado, foi muito útil para nós também, porque nós estamos começando a expandir mais profundo em Brasil, e agora nós sabemos como fazer isso, e obrigado, galera, foi muito útil para nós também. E, na próxima semana, eu vou vir aqui com a português para ter uma mais extensão e conversa com vocês, e eu gostaria de compartilhar nosso próprio experiência. Se você tiver alguma pergunta, alguma pergunta, alguma pergunta, ou alguma pergunta, alguma pergunta, alguma pergunta, vamos nos terem com a nossa expertise, nossa opinião sobre como o mercado brasileiro funciona, porque nós temos muitos casos, com cripto casinos, com cripto, com cripto, com iGaming, e tudo isso, e isso funcionou, nós temos experiência, e é bom compartilhar com vocês também, porque provavelmente vocês vão ser o nosso parceiro, e um dia, isso vai ser ótimo. Então, vamos fazer o mercado brasileiro, então, muito obrigado por esse evento, e provavelmente não é a nossa última hora aqui, então, obrigado, galera. Obrigado. Agradecer também pela participação aí, nossa, da Edsterra, como o Michel falou, vocês podem passar mais lá no Stand 27, conversar mais com a gente, a gente também consegue os nossos anunciantes ter os seus account managers direcionados, que podem ajudar, enfim, como eu falei antes, em todo o funil de vocês de anúncio. muito obrigado. Pode agradecer aí. Oi! Estão querendo me calar, brincando. Obrigado. Obrigado, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser tirar pessoalmente, estou à disposição. Foi um prazer. Obrigado, Pedrão. espero o ano que vem estar aí de novo, três vezes isso aqui. Em nome da BB Marketing também agradeço a presença de todos, as perguntas feitas, o painel foi excelente, já estamos aí há três vezes, três anos consecutivos fazendo evento, hora, determinados tipos de painéis. E agradeço a presença de todos e se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição, quiserem fazer negócio, melhor ainda. Obrigado. Aproveita, gente. Pedrão vai estar sempre aqui com a gente, né, Pedrão? Ele manda soltar, manda prender. E outra coisa, vamos almoçar? Os restaurantes do Hall D, gente, estão lá esperando por vocês, muita coisa gostosa. E, à tarde, nós voltamos com mais palestras. Tem Nobru hoje aqui, eu sou fã, jogadora de Free Fire, né, eu entendo. E tem muito mais conhecimento para vocês. Aproveitem para fazer networking aí nos estandes e já a gente volta. Que horas mais ou menos, meninas? O nosso retorno? Uma aí? Que atrasou um pouquinho. Uma e meia. Uma e meia, estaremos de volta. Uma e meia. Uma é a menina que meia. Seia Galiag inspirando a menina velha hecho o Sa Firmin.